Boa tarde, vamos dar continuidade ao nosso seminário o estado de direito ou estado de exceção a democracia em xeque nesta segunda mesa caminhos da democracia os parâmetros normativos do poder coativo. Subprocurador-geral da república, ex-ministro da justiça do governo Dilma Rousseff em 2016, doutor em direito pela RU Universidade de Bolscher na Alemanha, professor adjunto da faculdade de direito da Universidade de Brasília, UNB, Eugênio José Guilherme de Aragão. Doutor em direito pela Universidade de Brennan na Alemanha, pós-doutor pela faculdade de ciência jurídica da Universidade de Frankfurt na Alemanha, professor de direito público da Universidade de Brasília, UNB, Marcelo da Costa Pinto Neves, doutora em direito pela Universidade de Brasília, professora adjunta da Universidade de Brasília na área de criminologia, direito penal e processual penal, a digníssima Beatriz Vargas Ramos Gonçalves de Rezende, que foi a nossa anticandidata, não é isso? Professora Camila Cardoso de Melo Prando, professora adjunta da faculdade de direito da Universidade Brasília, UNB, para ser a nossa mediadora. Este evento está sendo realizado pelo PT na Câmara, o PT no Senado, a Fundação Perseu Abramo e a Fundação Brasil de Juristas pela Democracia. Gostaria de informar também que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da Fundação Perseu Abramo. Queria informar também que durante este seminário, desde manhã, já estava sendo produzida uma carta com o conteúdo de todos os debates que ocorreram na parte da manhã e que, certamente, também, essa carta continuará sendo produzida com os dois debates das outras duas mesas. Queria informar que, logo após essa carta, nós teremos assinaturas também dos presentes e entidades que estiverem presentes e também dos ausentes e que também pessoas que estejam nos assistindo neste momento pelo Facebook e quem concorda ou não com o teor deste documento. Todos os encaminhamentos estruturantes deste debate estarão sendo colocados nesta carta que nós nominaremos como carta de Brasília, não é isso, Tânia? Com a nossa mediadora, Camila Prando. Boa tarde a todas e boa tarde a todos. A gente vai dar o início, então, à nossa discussão, dando continuidade à discussão que já houve aqui pela manhã. De alguma maneira, os dois temas se cruzam, até porque, hoje, discutir as fissuras ou o próprio estado de exceção, ou o nome que nós queiramos dar dentro do Estado de Direito, implica que nós possamos falar sobre a institucionalidade do Poder Judiciário e como ele tem contribuído e se organizado dentro desse processo atual de desconstituição do Estado brasileiro. Então, para dar início à nossa conversa, eu vou, de imediato, passar a palavra para o professor Eugênio Aragão. Ele terá 20 minutos para trazer o debate para a gente, nós seguimos com os demais e, ao final, a gente abre uma conversa entre nós. Está bem? Vamos lá. Boa tarde. Para mim, é uma grande satisfação estar aqui. Me parece que esse seminário ocorre num momento muito importante para a gente poder esclarecer entre nós no debate alguns dos aspectos que mais nos afligem hoje da deterioração do tecido institucional do país. Nós vimos que o judiciário brasileiro, de uns tempos para cá, ele assumiu uma função pivotal dentro do Estado que se fortaleceu no vácuo de poder, num vácuo que se deu pela, vamos dizer, pela destruição da imagem do poder político no país. Nós estamos substituindo o poder político pelo poder burocrático. O poder político, que se vale do voto para se impor, é substancialmente diferente do poder burocrático, que só tem a sua legitimidade, vamos dizer, a legitimidade republicana derivada da legitimidade do parlamento, porque, de alguma forma, esse poder judiciário, ele é chamado a aplicar as leis elaboradas pelo parlamento, mas ele tem, sobretudo, o seu poder afirmado pela sua capacidade de coagir. O poder de coação em mãos do judiciário e do Ministério Público, mas principalmente do judiciário, é aquilo que nós chamamos de monopólio de violência do Estado. Os dois, eles são os detentores desse monopólio de violência. Substituir, portanto, o poder político, que é aquele que emana diretamente da soberania popular, por um poder coativo, que é o judiciário, não tem como não afetar a natureza, a qualidade da nossa democracia. Isso já há algum tempo vem sendo problematizado, principalmente com a politização do poder judiciário, que, de certa forma, também corresponde a uma judicialização da política, como um dos sinais de fragilidade da nossa democracia. Uma democracia que, já antes, vinha sendo qualificada como uma democracia de baixa intensidade. E, com o golpe que ocorreu em 2016, passou a ser uma democracia em estado de colapso. Nós estamos, realmente, vendo aquilo que é mais caro numa democracia, que é o respeito dos órgãos entre si, no estado de direito. O respeito do voto popular, o respeito aos direitos consagrados na Constituição, tudo isso se desmanchando num momento como esse. não podemos ainda dizer que nós estamos em pleno estado de terror, até porque, por exemplo, nós estamos reunidos aqui para debater esse status qual é o nosso. Se tivéssemos, já aqui, realmente, num completo esfarcelamento da democracia, com o estado de terror implantado, ninguém estaria aqui, livremente, discutindo o que nós estamos discutindo. Mas isso não deve servir de desculpa para dizer que nós estamos em plena democracia. Não estamos. na hora que se trata de preservar direitos, nós vemos que os poderes não têm demonstrado vontade política de fazê-lo. Começando pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que foi o grande omisso em todo esse processo que se instalou desde 2015, quando Eduardo Cunha sistematicamente vinha sabotando o governo de Dilma Rousseff, não deixando o Congresso apreciar qualquer uma das medidas propostas pela Presidenta da República. Suas medidas provisórias, seus projetos, eram todos devolvidos por Eduardo Cunha ao Executivo, sem submetê-los apreciação, sem qualquer tipo de justificativa legal. E não se viu nem a Procuradoria-Geral da República, nem o Supremo Tribunal Federal se manifestarem a respeito disso. Parece que estava todo mundo achando que isso aqui fazia parte do jogo. no momento em que as instituições não respeitam as regras do jogo, a primeira coisa que desaparece é a segurança jurídica. Isso significa a certeza que eu posso ter de que, se meu direito é ferido, eu vou ter um acesso ao judiciário que vai me garantir o direito negado por outro. Mas, quando a gente vê que o judiciário garante esse direito para uns e não garante para os outros, dependendo da clientela, muda sua opinião, simplesmente, o próprio acesso à justiça, o direito de acesso à justiça, passa a ser um conto de carroxinha. Infelizmente, é o que está passando hoje no Brasil. Fica até difícil a gente, muitas vezes, como professor de direito, dizer aos nossos alunos o que ainda é o direito vigente no Brasil. Onde é que isso daqui começou? isso começou, a meu ver, no primeiro dia do governo Lula, quando se viu claramente a, vamos dizer, o status quo significa a política quatrocentona brasileira, reagindo a esse novo inquilino do esplanado dos ministérios. Começou com o caso Valdomiro, um caso que, na verdade, foi um incidente, mas que já foi transformado num grande escândalo. Depois disso, isso se reforça com a CPI dos Correios, que, na verdade, deveria muito mais atingir o PTB do que, propriamente, o PT, porque o que estava ali em jogo era, vamos dizer, um escândalo que foi flagrado por Câmara de diretores, entre diretores dos Correios, que eram todos indicados pelo Jefferson, pelo partido Jefferson. mas o escândalo dos Correios, ele foi usado para catapultar o escândalo do Mensalão, a partir de um discurso na tribuna de Jefferson em que se entremearam as suas, vamos dizer, as mentiras com meias verdades. História muito mal contada. A partir daí, o Ministério Público montou uma teoria a respeito do que vinha acontecendo, assumindo integralmente aquele discurso retórico de Jefferson como uma verdade e começam aí, então, sete anos de escândalos sobre escândalos tentando corroer a governabilidade no chamado caso do Mensalão. E foi nesse caso do Mensalão em que o Supremo Tribunal Federal se deu ao direito de ficar adjetivando as atuações dos partidos e de atores políticos, que começou, então, essa corrosão da seriedade do tribunal. Quando a gente vê o tribunal agindo muito mais como um ator político retórico do que propriamente como uma instância de segurança jurídica. nós sabemos que o caso do Mensalão foi um dos casos mais polêmicos, certamente relatado por um juiz que não tinha inteligência emocional, que bateu boca com seus próprios colegas dentro do Supremo, isso tudo televisado para o Brasil inteiro, emitindo opiniões extremamente tendenciosas dentro do próprio processo, e com a desconfiança que todos nós temos, na verdade, que esse juiz, ele não lia integralmente o processo, era um juiz que lia, sobretudo, as peças do Ministério Público, de onde ele veio e com o cujo chefe ele mantinha uma relação de intensa amizade, sempre dizendo para todos que quisessem ouvi-lo que o doutor Antônio Fernando era o melhor e o maior procurador-geral da República que o Brasil já tinha conhecido. O doutor Antônio Fernando soube muito bem cativar o ministro Joaquim Barbosa para as suas teses. Mas o fato é que nós tivemos aí pela primeira vez na história do Brasil um processo extenso de 40 réus em que nenhum deles nenhum deles teve o direito de olhar para a cara do seu julgador. Todos os interrogatórios foram feitos por carta de ordem. Ou seja, não existe isso de um réu não ter acesso ao seu julgador, não poder olhar nos olhos do seu julgador e contar a sua versão. Então, a contaminação do devido processo ilegal começa já por isso, pela falta de acesso dos réus ao próprio julgador. Um julgador que não queria nem receber os seus advogados. Reagia histrionicamente quando o advogado queria ir lá pessoalmente lhe entregar algum tipo de memorial. Quando recebia, recebia com muita má vontade no tal do Salão Branco, entre os, nos intervalos das sessões. Isso foi um momento realmente muito inglório para o direito de defesa no Brasil, um momento em que a agressão verbal tomou conta do Supremo Tribunal Federal e, com isso, colocou em xeque a própria seriedade da instituição. Mas, passado o Mensalão, o que se via era que, a despeito de todo esse ataque que se fazia à esquerda brasileira, principalmente na pessoa, nas pessoas de sua liderança histórica, como José Dirceu, José Genuíno e João Paulo, ainda assim, o PT continuou liderando nos votos e foi capaz de, apesar disso tudo, depois de oito anos de Lula, ainda eleger duas vezes Dilma Rousseff. Isso, claro, que, para a política quatrocentona, era um desespero. Não se via como é que seria possível, com o processo como foi o Mensalão, ainda sobreviver o partido e sobreviver os seus personagens principais. Em 2013, começa uma nova tentativa de deteriorar a imagem do governo. Naquela época, quando começaram as manifestações, Dilma Rousseff tinha 78% de aprovação no Brasil. Então, era um sucesso absoluto o seu governo. E, a partir daí, começam manifestações, quer dizer, rueiras, que eram, que tinham uma pauta muito localizada, que acabam se espalhar pelo país por conta da violência da repressão, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. E, a partir de um determinado momento, consegue-se inocular dentro desse movimento a agenda da corrupção, que, até então, não era a agenda desses movimentos. e, de uma hora para a outra, começam a surgir, então, organizações como o MBL e outras, com esse discurso, deslocando, vamos dizer, o alvo das manifestações da violência policial, da insatisfação com os serviços urbanos para o governo federal. Isso se deu, então, na segunda metade de 2013, certamente preparando o cenário para a eleição do ano seguinte. Em final de 2013, a popularidade de Dilma já tinha despencado dos seus 78% para 40 e poucos. Então, viu-se claramente que o principal perdedor dessa campanha foi o governo federal, apesar de não ter sido ele o alvo inicial dessas manifestações. E é coisa curiosa que, nessa segunda fase das manifestações, quando a corrupção vem sendo inoculada nos movimentos de rua, vê-se uma aliança surgir entre o Ministério Público e a mídia, por conta da agenda da PEC 37. O Ministério Público consegue oportunisticamente usar as manifestações de rua, que agora se voltam para a temática da corrupção, para dizer que a PEC 37 era a PEC da impunidade, quando ali, na verdade, estava apenas uma disputa corporativa entre polícia e Ministério Público em jogo. Não se pode dizer que a polícia garante mais ou menos impunidade do que o Ministério Público. na verdade, do ponto de vista do jurisdicionado, tanto faz se quem investiga é o Ministério Público ou a polícia, contanto que o faça dentro das regras do jogo, significa garantindo o devido processo legal, a ampla defesa e um julgamento justo. Se fizer isso, tanto faz como tanto fez. Esse não é um tema para o jurisdicionado. E o principal tema, que era a qualidade da investigação para a proteção de direitos, esse não foi colocado nas ruas. Então, o Ministério Público consegue, através da mídia, ele consegue potencializar essa agenda e consegue derrubar a PEC 37 dentro do Congresso, que, antes das manifestações, estava praticamente aprovada e deixa de ser aprovada por medo das bancadas conservadoras com esse assunto. de ser aprovada. aqui se vê pela primeira vez a corporação do Ministério Público sabendo manipular a opinião pública com uma ajuda indispensável da grande mídia. e isso voltaria, então, a acontecer em 2014, a partir de 2014, em março de 2014, começa, então, o escândalo do chamado Petrolão, que vai desembocar na Operação Lava Jato. e também, no início do ano, no primeiro semestre, vê-se o Procurador-Geral da República viajando com uma comitiva secreta sua para os Estados Unidos para conversar com as autoridades americanas. Na época, o advogado-geral da União, o doutor Adams, tentou fazer com que alguém representando a AGU também fizesse parte da comitiva, e o doutor Rodrigo Janot vetou sistematicamente a presença da AGU, ou seja, não queria que o governo participasse dessas conversações. E isso, diga-lhe de passagem, é um problema que só se vê no Brasil, em que um órgão do Estado se permite fazer política externa à margem do poder executivo. Quando a Constituição deixa muito claro que compete a presidente da República manter relações com os Estados estrangeiros e celebrar os tratados internacionais. Portanto, a Constituição já foi ali jogada no lixo pelo Ministério Público, quando o Ministério Público insistiu em manter relações diretas com autoridades estrangeiras, descontroladas, e na ausência, nas costas do poder executivo. Sabe-se lá o que ali foi negociado. o fato é que a falta de transparência nos autoriza claramente pensar que ali houve uma grande conspiração. Volta dos Estados Unidos e a atitude do procurador-geral passa a ser muito diferente face ao governo. Passa a ser uma atitude mais agressiva, que vai se tornando cada vez mais agressiva ao longo do ano de 2014 para desembocar, vamos dizer, em 2015 já, em ações específicas contra atores governamentais. Em 2016, então, até nas vésperas do julgamento da presidenta Dilma, da admissibilidade do impeachment contra a presidenta Dilma no Senado, então, ele determina a instauração de um inquérito policial contra ela e contra o ministro José Eduardo Cardoso por obstrução de justiça com base numa delação premiada de Delcídio Amaral em que esse afirmava que o ministro Marcelo Navarro do STJ teria sido escolhido com o objetivo específico de dificultar o trabalho da Lava Jato. Ora, a coisa mais curiosa é que quem pediu pela nomeação de Marcelo Navarro foi o próprio Rodrigo Janot, que pediu diretamente ao ministro da Justiça, fez todas as gestões para que ele fosse escolhido, porque Marcelo Navarro, na sua origem, é do Ministério Público Federal, ele foi desembargador federal da quinta região, dentro do quinto constitucional do Ministério Público. Então, é muito curioso que ele considerasse o seu pedido como muito republicano, mas o atendimento a seu pedido não fosse republicano. Então, a gente vê a futilidade dessa acusação em relação à presidenta Dilma, nesse momento, em 2016, e exatamente num momento em que ela está extremamente fragilizada, ou seja, parece aquele empurrão para que ela caia no precipício. Fora isso, ele, em momento nenhum, fez qualquer tipo de indagação quanto à regularidade do processo de impeachment, manteve-se solenemente omisso em relação a tudo. Quando a presidente Dilma resolveu me escolher para assumir o Ministério da Justiça, ele disse para colegas que eu teria feito uma escolha, que eu arcasse com as consequências, e pediu aos colegas que não fossem na minha posse. Não só não fossem na minha posse, como ele também se recusou a colocar o cerimonial da Procuradoria-Geral da República à disposição dos colegas que quisessem ir à posse, ou seja, os colegas que quisessem ir à posse ficaram simplesmente perdidos na multidão, no meio, porque não chegaram nem perto, porque não tinha cerimonial para recebê-los. Então, a gente vê claramente já agora um ato de franca hostilidade em relação à presidenta. E isso mostra o quê? Nessa situação toda, que esse aparato do judiciário, ele assumiu realmente um papel político. Ele assumiu o papel político de desgastar um governo popular, um governo que tinha sido eleito por 54 milhões de votos, e assumiu o papel de ajudar a derrubá-lo. Mais escandaloso ainda foi a atuação do Ministério Público Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral em relação às três ações propostas pelo Partido da Social Democracia Brasileira. Logo depois das eleições, o PSDB resolveu entrar com três ações no TSE. Duas ações de investigação judicial eleitoral, AIGES, e uma ação de impugnação de mandato eleitoral. O tema decidendum dessas ações, ou seja, os fatos que escoravam essas ações, eram a atuação da chapa da presidenta Dilma durante a campanha eleitoral. Ou seja, todas as reclamações que foram para o TSE ao longo da campanha eleitoral, que diziam respeito à propaganda irregular, foram agora transformados em atos contra, vamos dizer, em atos de abuso do poder político e de abuso do poder econômico. Mas os fatos eram esses, não tinha outros fatos. O que nós vemos depois é que o ministro Gilmar Mendes, como relator das contas da presidenta Dilma, assume-se na posição de acusador, depois das contas julgadas e transitadas em julgado, ele continua se dizendo com o relator de um processo que já transitou em julgado e começa a alimentar esse processo com documentos a respeito de fatos que não diziam a respeito à inicial desse processo. E o Ministério Público ajuda a trazer para dentro do processo fatos que, na época da propositura das ações, eram completamente desconhecidos, que são os fatos da Lava Jato. Simplesmente trouxe toda a Lava Jato para dentro dos três processos. Ora, uma das coisas mais sagradas do devido processo legal é que o réu, ele se defende dos fatos, dos fatos colocados na inicial. Você não pode, ao longo do processo, modificar os fatos sobre os quais o tribunal tem que decidir. É como se você fosse mudar a causa de pedir do réu, do autor do pedido. E isso foi feito. Na verdade, esses três processos que estão no TSE hoje são, assim, flagrantes nulidades na atuação do TSE e do Ministério Público Eleitoral, porque eles estão querendo que o tribunal julgue aquilo que os autores não pediram. É um caso típico de atuação ultra-petita. mas esse é o quadro. Esse é o quadro do judiciário atual. Dizer que nós estamos na democracia com tanta teratologia na atuação das instituições judiciais certamente é um, vamos dizer, é um despropósito. Coloco-me à disposição, então, de todos para e de todas para responder as perguntas depois. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço as análises do professor Eugênio Aragão. Vou, de imediato, passar a palavra ao professor Marcelo Meves, que vai falar ali na tribuna. E, por enquanto, fica nosso encargo a gente pensar um pouco sobre essas vários interesses que convergem nesse processo de aprofundamento do golpe, alguns deles enunciados aqui pelo professor Eugênio, que é pensar a quem beneficia a destruição do poder político. O professor Eugênio falou aqui de um poder burocrático, se é que a gente pode falar de uma racionalidade burocrática fundando o sistema judiciário. Então, passo a palavra para o professor Marcelo Meves para trazer também suas contribuições. Então, inicialmente, gostaria de agradecer ao convite da Fundação PCO Abramo e das bancadas do PT no Senado e da Câmara e também, especialmente, à senadora Gleice Hoffman, que está à frente da organização. Eu vou tratar aqui, vou tentar ser rápido, eu acho que eu consigo um pouco em 25 minutos, mas depois que o Serrano falou 42, eu tenho direito de cinco minutos de tolerância. Então, o tema da minha exposição é Corrupção, Exclusão, Exceção, Descaminhos da Democracia no Brasil. A minha palestra, ela será dividida em uma introdução, uma curta introdução para um esclarecimento, depois tratarei, está entre aspas, sobre a corrupção sistêmica e vincularei a corrupção sistêmica à exclusão social. E daí, resultando no estado de exceção, eu coloquei aqui entre aspas. Então, consequências da ruptura constitucional e para reencontrar os caminhos da democracia e do estado de direito. Então, em primeiro lugar, nós temos a luta, quer dizer, o que eu sustento inicialmente, que é a luta contra a corrupção não deve ser vista apenas como um novo fenômeno de moralismo lacerdista. Eu entendo que a luta pela corrupção, ela está relacionada à luta contra a exclusão. A prova, é claro que a utilização da luta contra a corrupção da forma do moralismo lacerdista. Mas, se nós fizermos uma comparação internacional a uma tendência em várias pesquisas, que os países onde há maior exclusão social e mais desigualdade, tanto maior é a corrupção sistêmica. Então, nesse sentido, eu sou cuidadoso, como também a senadora foi aqui na primeira parte. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é exatamente o lado crítico. A luta contra a corrupção, dentro de um Estado constitucional, não pode ser realizada à margem da Constituição e da lei. Evidentemente, porque, da forma que está sendo feita agora, principalmente na forma, no modelo do juiz Moro, nós temos uma pretensão totalitária, quer dizer, de extinção definitiva da corrupção. E, evidentemente, essa pretensão totalitária sempre dá no inverso. Então, no Estado de Direito, a corrupção tem que ser combatida dentro da lei e da Constituição. Então, essa seria a minha crítica à situação atual. Mas, se nós falamos, e hoje se falou muito, e nesse período todo de corrupção, nós poderíamos também tratar da corrupção sistêmica. Eu falo aqui de corrupção sistêmica entre aspas, porque eu não estou falando da corrupção no sentido moral, no sentido meramente penal. Eu estou falando aqui na perspectiva da teoria dos sistemas, mas na teoria dos sistemas críticos, que tem a perspectiva crítica, e não a versão oficial, em que a corrupção se apresenta como uma sobreposição de um código de ação, sim ou não, que é destrutivo em relação a outra, uma sabotagem. É o dope no esporte, é você comprar o amor, é você comprar a pesquisa científica, então, o código do dinheiro sobre o código do poder político, o código do poder político sobre o código jurídico. Porém, há níveis diversos de corrupção. Há uma corrupção no plano operativo, aquela que é eventual, que existe em qualquer parte do mundo, mesmo na Dinamarca e na Finlândia. Isso não tem impactos estruturais para o funcionamento do Estado. Mas tem um momento em que a corrupção toma um plano estrutural, ela se estabiliza, e nessa estabilização de expectativas é muito oneroso atuar contra a corrupção. Se torna oneroso para qualquer cidadão e até para a gente público. Então, esse momento já é um momento mais complicado. Mas o problema é que a estrutural estabilizada em expectativas, ela pode permanecer setorial. O grande problema é quando a corrupção sistêmica, e isso não tem nada a ver com a situação atual, isso é uma questão histórica de um Estado como o brasileiro, quando a corrupção sistêmica tem tendência à generalização na relação entre Estado e sociedade civil. Aí sim nós temos corrupção sistêmica em sentido estrito. No caso do direito, como se dá essa corrupção sistêmica? Nós temos uma sobreposição de distinções, poder, não poder, governo, oposição na política, ter, não ter na economia, informação, desinformação na mídia e mesmo amigo inimigo nas boas relações que sobrepõe-se destrutivamente ao código lícito, ilícito, legal e ilegal e esse código se apresenta, é um código fraco. Então aqui nós temos essa sobreposição que impede uma atuação consistente do direito, ou seja, a atuação estruturalmente, sempre a ilegalidade, é claro, nos agentes públicos, mas quando isso se torna estrutural, quando os chefes do poder judiciário atuam fora da lei da Constituição, quando os membros do judiciário estão fora do modelo constitucional, nós temos aqui outras variantes que estão sendo determinantes de suas ações. Mas eu diria que a corrupção sistêmica não pode ser entendida como uma singularidade cultural. Nesse sentido, eu sou muito anticulturalista, eu entendo que a corrupção sistêmica pode ocorrer em diversos contextos comunicacionais desde que haja desigualdade exclusiva, ela tende a aumentar. Então, é um problema estrutural da sociedade mundial. A corrupção sistêmica tem a ver com a externalização dos centros dominantes para as periferias da sociedade mundial, e isso vinculado a processos coloniais, pós-coloniais, neocoloniais e imperialistas. Quer dizer, desde o período iluminista, você vê o Montesqueles, a escravidão pode ocorrer lá. Quer dizer, a ideia do pecado no sul do Equador é bem típica que o Sérgio Buarque de Holanda também trouxe aqui. Mas isso não é uma singularidade brasileira, porque as relações de privatização, por exemplo, com as companhias das índices ocidentais no Nordeste, apontam exatamente para uma construção de sociedades escravocratas, sociedades excludentes nas periferias, enquanto no centro da sociedade mundial se consegue dar preferência para a inclusão naquelas áreas territorialmente privilegiadas. Porém, a corrupção sistêmica não pode ser desvinculada da exclusão social. No caso brasileiro, principalmente, a corrupção sistêmica está fortemente ligada à exclusão social. mas aqui eu não apresento exclusão social no sentido só daquele subalterno. Para mim, a exclusão social existe nas relações de sobre-inclusão e sub-inclusão. Os sobre-incluídos, eles têm acesso ao direito em regra, mas em regra eles não se subordinam às injunções constrangedoras dos sistemas sociais. Os sub-incluídos, por sua vez, eles não têm o acesso, mas eles sofrem os constrangimentos. E isso, no campo do direito, nos leva ao meu argumento na minha tese de doutorado na Alemanha, em 1991, sobre a sobre-cidadania e sub-cidadania em relação ao sistema jurídico. Há um espaço privilegiado de sobre-cidadãos, e esses sobre-cidadãos, eles se apresentam para o sistema jurídico como detentores de direitos, de prerrogativas, etc. Mas eles não sofrem muito frequentemente as injunções decorrentes dos sistemas jurídicos. Evidentemente que há relações, não é absoluto, não há o sobre-cidadão absoluto, como também não há o sobre-cidadão. Mas a sub-cidadania está vinculada a uma situação que o sistema jurídico vê aquele ou aquele grupo como alguém que sofre pena que ao roubar cinco ovos é condenada por dois meses e meio como recentemente houve uma decisão. Então, você tem aqui uma sub-cidadania que o sistema apanha na dimensão dos deveres. Como eu disse, não há puramente sobre-cidadãos e puramente sobre-cidadãos, mas há relações estruturais de sub-cidadania que se repetem muito. Então, vejam agora nesse massacre do Pará. ali nós temos sobre-cidadãos, será muito difícil a apuração dessas figuras responsáveis pelo massacre. Mas os sub-cidadãos, nós não sabemos nem o nome deles, eles não significam nada. Então, nesse sentido, é a estrutura judicial histórica que vem desde o período colonial e que não teve uma transformação ainda radical. Se pensou que teria em 1930, se pensou com a Constituição de 88, mas tudo, de certa maneira, foi uma ilusão nossa mesmo daqueles setores que se incluem na esquerda. E aí, a sobre-cidadania, a relação de sobre-cidadania e sobre-cidadania faz implodir a Constituição como modelo básico da ação jurídico-política. Por quê? Porque para o sobre-cidadão ele pode usar a Constituição, abusar da Constituição, desusar a Constituição de acordo com sua constelação de interesses. E para o sobre-cidadão a Constituição é algo estranho, é algo que só aparece muitas vezes como restrição de suas liberdades. Então, nesse sentido, nós temos no Brasil uma presença muito marcante desse tipo de relações. Isso significa que isso é absoluto, com certeza. Nós podemos dizer que nós estamos em uma esfera pública e não estamos muito presentes, mas talvez alguns de nós aqui, às vezes, nas relações domésticas, temos relações de sobre-cidadãos e sobre-cidadanias com as empregadas domésticas. Então, isso faz parte da criadagem que nos criou e que é natural. Eu vou para a casa de professores de esquerda lá em São Paulo, chega uma senhorinha gordinha logo, se vir no café, e aquilo dali é tratado clientelisticamente, mas nós naturalizamos isso. Então, as relações de sobre-cidadania e sobre-cidadania vão além de um problema de corrupção no sentido típico, mas ela está vinculada à possibilidade de atuar distanciadamente do direito e da política. E aqui, o que é que há como resultado? O resultado, no atual contexto, é, entre aspas, estado de exceção. Como disse o professor Sader, não se trata de estado de exceção, apenas quis colocar a linguagem do painel, mas nós temos uma ruptura constitucional de exceção. Medidas de exceção são tomadas atualmente e essas medidas de exceção são problemáticas. E aqui, o que é que ocorre nessa virada? A diferença democrática aliada ao adversário, ela passa a ser substituída pela diferença autocrática amigo-inimigo. E eu lembro aqui, para o Robertão que está aqui, que gosta dessa tradição, eu lhe citaria Otto Kitschheimer, um discípulo de Carlos Schmidt, da esquerda. E Otto Kitschheimer dizia, todo regime político tem seus inimigos, ou no devido tempo os cria. Como eu não sou Schmidtiano, eu não concordo com Otto Kitschheimer, eu acho que isso serve para o regime autocrático. No regime democrático, a oposição tem que ser respeitada como digna de participação e, portanto, a noção básica é aliados adversários. Mas, na atual conjuntura brasileira, o mais grave não é que a política do amigo-inimigo é exercida pelos políticos. Ela foi assumida instrumentalmente pelo judiciário. O judiciário passa a ser um instrumento de controle desse espaço. E o judiciário, agora, não toma mais inimigo-amigo, inimigo, em geral, é aquele povo excluído. E a elite dominante se considera amiga dos donos do poder clássicos. Porém, agora, no judiciário, quem também defende os excluídos, esses grupos políticos à esquerda, também são considerados inimigos do Estado. Então, o grande problema que nos leva aqui é que os tribunais e juízes ficam acima da Constituição e das leis. Quer dizer, isso é muito grave, porque no momento que Gilmar faz o que quiser, se encontra lá com o joazinho, liga para o, fazendo a articulação político-partitária que está proibida na lei da Lomã, está proibida na lei de impeachment. Que o Moro faz esses absurdos todos praticando um crime de acordo com o artigo 10 da lei de interceptação. Porque diz que é crime você gravar, interceptar aquela autoridade sobre a qual você não tem competência. Ele disse, não, mas não sabia, tudo bem, mas ele divulgou logo depois sabendo. Então, ele praticou crime de dois anos até a prisão, seis meses é dois anos. Mas não se faz nada porque se declara que a situação é excepcional. Outro ponto é a judicialização da política e a politização do judiciário. Se falou muito em judicialização da política há muito tempo, mas é claro que tem situações de judicialização da política que implica uma juridificação, a força dos direitos. Porém, a forma da judicialização da política no Brasil implicou a própria politização do judiciário. Isso não significa fortificação do direito, é um engano. O judiciário se torna um instrumento político não fortifica os direitos nem a ordem jurídica. Essa que é a grande diferença. O poder judiciário é um poder do Estado. Se ele atua fora da lei da Constituição e não está juridificando como pensa o Werneck lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma falha interpretativa muito grave. Então, essa judicialização no Brasil é prejudicial porque o judiciário joga dentro do jogo partidário. E aqui tem um déficit reflexivo para essa questão. esse déficit reflexivo, dois são muito ligados ao direito, é o neoconstitucionalismo e a Constituição dirigente. O neoconstitucionalismo, que no Brasil foi incorporado pelo ministro Barroso, enfatizou desde a década de 90 que o que interessa basicamente são os princípios constitucionais. E esses princípios seriam interpretados de acordo com as convicções morais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Deu que não deu, deu do que deu. O que ocorreu é que o judiciário se fortificou cada vez mais e se desvinculou do legislador democrático que é fundamental para a legitimação no Estado democrático de direito. E também, outro aspecto negativo é a Constituição dirigente, que alguns colegas mesmas que se empolgaram. Mas quando você fala que a Constituição é dirigente é que governa a sociedade, você desvaloriza o espaço das lutas políticas e sociais. O espaço da luta política fica desprezado e só cabe o quê? O judiciário dizer o que é a Constituição. Isso foi outro déficit reflexivo e até grupos de esquerda se envolveram nisso e me criticavam quando eu reagia a isso. E o outro aspecto que eu acho que é um déficit reflexivo que também leva o judiciário a se tornar forte é aquele dos paulistanos que eu acho que o golpe também foi paulistano primariamente. O resto foi a reboque. Esse negócio foi a reboque. Então, é o presidencialismo é o presidencialismo de coalizão que falou lá os paulistas o Limon de essa turma toda da USP falando presidencialismo e coalizão. Isso é uma bobagem no meu entender. Me desculpem. O presidencialismo de coalizão implica programático, algo programático. Nós não construímos isso e ficamos com essa imagem que tinha um conceito. Nós tínhamos um presidencialismo para usar uma linguagem do Flech de extorsão. Ficou-se dependendo de extorsão de cargos, de troca de cargos e numa hora determinada não há como reagir mais a isso. Então, se nós não mudarmos essa postura na luta para a formação de governo, sairmos de um presidencialismo de extorsão para um presidencialismo de coalizão, nós vamos ter problema também no futuro. Aqui eu também diria aqui o suporte indispensável da mídia oligopólica. A mídia oligopólica foi fundamental porque no Brasil você tem índice de controle da mídia, principalmente da TV Globo, que são impensáveis em países como a Alemanha, o próprio Estados Unidos, que é super liberal, tem controle para possibilitar a pluralidade de opinião. Quando se tentou no governo Lula, o Larfo escreveu na folícia contra a liberdade de expressão. Não. O controle da mídia é para possibilitar a democratização da liberdade. O que se controla aqui é a organização mediata, é o poder da organização. Não é a liberdade de expressão, nem a liberdade de imprensa. E, como consequência dessa situação, nós temos o Estado policial. Dois pesos, duas medidas. Eu me lembro que, quando houve aquela situação do Daniel Dantas, que foi tudo arquivado e se desconsideraram todas as outras provas por causa de uma falha probatória, falava o ministro Gilmar de Estado policial. Falava o Miguel Reale Júnior de Estado policial. Mas, hoje, é muito mais grave a situação. A prática recente do tema, mas também a invasão da escola do MST sem mandado judicial. Quer dizer, há várias atuações policiais que fogem plenamente dos modelos do Estado de Direito. E, aqui, eu viria já para as consequências da ruptura constitucional da exceção. O desmonte dos já precários direitos e instituições do Estado social. Aumento da desigualdade e da exclusão. Esse é um ponto fundamental. A emenda 95 do Teto, o projeto de emenda 287 da reforma previdenciária, a proposta de reforma trabalhista, pode nos colocar novamente em condições nem de 20, mas do Código de 16. Onde não prevaleceu nem os mínimos de direitos sociais na alocação de serviços proposta por Clóvis Bevilacro. A turma tirou tudo que tinha algum elemento social. Então, da forma que está sendo desenvolvida essas reformas contra, eu digo assim, essas reformas antipobres, quer dizer, nós vamos ter realmente um retrocesso destrutivo dos direitos dos trabalhadores. E, aqui, o que eu diria vinculado a esse desmonte dos já precários direitos e instituições do Estado Social, eu diria que nós temos uma passagem agora da constitucionalização simbólica, a degradação constitucional. Quando eu escrevi esse trabalho de constitucionalização simbólica, na década de 90, eu não estava apenas desfrezando e querendo voltar à ditadura. Eu dizia que a Constituição de 88 tinha muito simbolismo para criar uma ilusão. O Centrão aprovou, mas é como se o Centrão esperasse, vamos deixar isso para um futuro remoto. Fica um conjunto de painéis de promessas, como dizia Aurelino Leal sobre 91, sobre 24, ou Faura, ou Cavalho, vários tratam disso. Então, tem um simbolismo muito forte e por trás uma construção arruinada, a fachada simbólica e por trás uma construção arruinada. Mas, evidentemente, é ambivalente a constitucionalização simbólica. Na constitucionalização simbólica, o Lefort falava isso, que no século XIX as declarações de direitos eram simbólicas, mas elas serviram para articulação de grupos determinados para a implementação dos direitos. Então, ela tem essa ambivalente, ela ilude, quer dizer, a constitucionalização simbólica ilude, em parte, mas ela pode levar ao movimento social pela implementação constitucional. Mas, quando chega a essa degradação atual, isso tem a ver, evidentemente, com a tendência à implementação do modelo constitucional, assim como com o Goulart, foi a mesma coisa. A Constituição de 1946, no momento da reforma de base, não interessa mais. E agora, quando o governo Lula dá passos à frente para instituir elementos mínimos de um Estado social, nós temos essa ruptura constitucional da exceção. Então, o cinismo das elites e a apatia do público é o resultado dessa degradação constitucional. Mas não se enganem, o cinismo das elites e a apatia do público, ela vai levar à radicalização dos movimentos sociais. E esse é um caldo problemático nesse momento, porque tanto pode ter avanços como pode ter pretextos para retrocessos realmente que levam ao Estado de exceção. Então, para concluir, para reencontrar os caminhos da democracia e do Estado deles. Eu falei de descaminhos, mas o painel é sobre caminhos. Então, vou fazer alguns comentários conclusivos. o padrão dominante no Estado brasileiro é o padrão da ilegalidade. Não se enganem. Quer dizer, o que eu quero dizer é que o Marx tinha razão quando dizia o direito, em parte, tinha. O direito é um instrumento de dominação, sem dúvida, não há como discutir isso. O problema é que aqui nos nossos contextos de constitucionalismo simbólico, muitas vezes, quem lhe respeita mais a lei e a Constituição são os detentores do poder. Para os subalternos, o espaço da lei e da Constituição é distante. Então, no meu entender, a alternativa para o subalterno seria a legalidade fundada constitucionalmente. Minha visão é diferente de certas visões de direito alternativo. Eu acho que essas romantizam a pobreza, como dizia o Joãozinho 30. Quer dizer, nós temos que partir não para romantizar a pobreza, mas possibilitar como alternativo o acesso aos benefícios legais constitucionais. Então, esse é o primeiro elemento, o padrão dominante. O outro aspecto que eu entendo contra essa situação, a retomada radical de políticas de inclusão. O regime que vier a se afirmar como um regime de força vinculado aos setores populares, quer dizer, de força popular, ele tem que retomar radicalmente que isso é um dado elementar para que nós temos consolidação de democracia. Isso implica que nós temos também que ter reforma da Previdência, mas como fala a Esté Dueck, é não para prejudicar os fracos, mas para eliminar privilégios de militares, de filhos de militares, de membros do judiciário em favor dos grupos subalternos. Então, acho que aqui seria essa reforma totalmente diferente da atual. Controle público das organizações midiáticas, eu acho que esse foi o grande erro do governo do PT, quer dizer, teria que enfrentar logo no início. Esse controle imediato não significa, como eu disse, negação da liberdade de imprensa, mas sim possibilitação da pluralidade, garantia da pluralidade na formação da opinião pública. E aqui eu diria que temos que buscar em um novo contexto que seja de governo popular ou esquerdo, sair de um presidencialismo de extorsão e partir para um presidencialismo de coalizão. ou seja, não podemos nos deixar estorquir por setores conservadores, mas buscar um centro na transversalidade dos partidos, nessa transversalidade, buscar um centro que possa ser aliado num programa mínimo que seja consistente. E não me dar o cargo tal, não há possibilidade de funcionar assim. Quer dizer, quem disser que isso ocorre em democracia está mentindo para vocês, ou então não morou fora, não lê jornal, não há possibilidade de se fechar um acordo entre partido verde e um partido conservador na Alemanha se o cara disser não, primeiro é meu cargo. Não, primeiro você tem que fechar um programa, depois a gente vai discutir sobre o cargo. Aqui não, em primeiro lugar é a discussão da extorsão, qual é a posição que eu vou ter. Então, se nós não mudarmos essa postura, realmente não vamos avançar muito, porque ficamos muito dependentes de Jucada e Renan e isso não merece confiança de ninguém, são crápulas conhecidas nacionalmente. E os mecanismos, mecanismos radicais de transparência das contas, isso é uma postura muito pessoal minha, mas isso eu sei que muitos vão discordar. Eu acho que tem que ter mecanismos radicais de transparência das contas e bens de quem se dispõe a entrar na vida pública. Tem que ter um tratamento diferenciado. Ou seja, se há imunidade do parlamentar, se há imunidade do senador, quando ele se dispõe a ter esse acesso, ele vai ter que ter um controle mais constante, também com base judicial, pelo TCE, junto com a Receita Federal, mas tem que ter um monitoramento, porque da forma que está agora é muito difícil um controle. Isso criaria, eu acho, uma forma de publicamente nós estarmos também acompanhando isso, com o apoio do judiciário e da Receita Federal. porque se eu tenho imunidades, se eu tenho prerrogativas, tem que haver uma compensação de ONUs, isso é normal em qualquer democracia. Quer dizer, há carregar um ONUs para quem tem imunidades e prerrogativas. E aqui nós temos reforma política, esse aqui também o pessoal não vai gostar. Eu acho que reforma política, tal como se entende hoje no Brasil, criar uma emenda à Constituição para criar um regime, um sistema majoritário, financiamento público, eu acho que isso pode ter um papel de certa maneira, mas isso é apenas mudar o texto constitucional. Para que haja reforma política, a gente vai precisar muito mais de concretização de modelos de transparência partidária, que vai muito além de transformação de texto. Nós temos o fetiche do texto constitucional, nós achamos que mudando o texto constitucional, nós vamos mudar a realidade política. Não. A reforma política, tal como está sendo discutida, é um modelo antigo de prorrogação de problemas em vez de solução. A solução principal pode ocorrer no nível infralegal e mesmo nas práticas, na mudança de prática judicial e de controle. Então, nesse sentido, eu tenho desconfiança em não apostar excessivamente numa discussão interminável sobre reforma política e o status quo permanece como está. Então, essas seriam as observações que eu queria fazer. Eu espero que tenha cumprido o tempo. Muito obrigado. Obrigado. e agradecer o professor Marcelo Neves. A gente já tem um tanto de elementos aí para a nossa conversa. De alguma maneira, o professor Eugênio trouxe aqui todo um debate sobre os atores institucionais diante desse processo. O professor Marcelo está agora trazendo uma leitura estrutural sobre o nosso processo atual e das nossas origens. E acho que já fica também para a gente constituir esse debate um pouco, a gente pensar como que o projeto democrático se organiza sendo assediado pelos poderes corporativos, pelo poder econômico e pelo racismo institucional que configura a nossa designação do que é direito e privilégio no Brasil. Vou passar agora adiante a palavra para a professora Beatriz Vargas, nossa antecandidata ao STF, hoje mais necessária do que nunca, diante das conversas reveladas, dos casos de amor entre os ministros do STF ou alguns ministros do STF. Vou passar a palavra à professora Beatriz para que ela também agregue algumas condições para o nosso debate. Boa tarde a todas, a todos. Eu pretendo também de uma forma ajuizada me manter dentro do tempo previsto e tentarei também, me esforçarei para não repetir ou para apresentar uma abordagem que signifique algo diferenciado em relação às falas dos meus colegas, os professores Eugênio Aragão e Marcelo Neves. Eu apresento, gostaria de apresentar um cenário que parte da observação tanto daquelas pessoas que atuam no campo jurídico como também daqueles cidadãos e cidadãs de outras áreas e de suas respectivas profissões observam, refletem e pensam sobre o procedimento do sistema de justiça como um conjunto e, especificamente, as manifestações, as dinâmicas, as performances do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. e aqui eu começo dando essa perspectiva de destaque ao Supremo exatamente pelo fato de ser este o órgão de cúpula do sistema judiciário brasileiro e, aqui, como também corte constitucional, por onde passam temas de grande importância para as pautas dos direitos, o cenário público, de discussão pública que interessa à generalidade da sociedade brasileira. Eu listei, fiz aqui um apanhado e registrei isso aqui por escrito, até por respeito aos presentes, aos debatedores, para que a minha memória não me traísse e eu pudesse trazer mesmo alguns desses atos decisórios, algumas das manifestações desse órgão de cúpula do sistema judiciário nos últimos anos e que eu dividi em duas pautas e a primeira pauta é aquela na qual se inserem também as análises referenciadas ao funcionamento da justiça criminal, porque tem a ver com a questão dos direitos de liberdade, com direitos civis, mas nós vamos ver como é diferente o tratamento que esse sistema específico das liberdades da pessoa acusada ou da pessoa em situação ou da pessoa em situação de prisão apresentam em relação a outros direitos que nós podemos chamar de liberais. Então, fazer uma análise ou um desenho inicial desde 2014 observando como o Supremo vem se comportando nessas duas pautas. Eu trago aqui algumas informações que começam lá com aquele recurso extraordinário que discutia a constitucionalidade ou não da forma de ingresso no ensino superior por cota étnico-racial. Houve uma decisão do Supremo no sentido de que era constitucional a definição de ingresso no ensino superior por meio de cotas raciais. Essa foi uma ação que teve ingresso e que o último recorrido era a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das universidades que adotaram o sistema de cotas, e o Supremo decidiu no sentido positivo e, ao nosso ver, no sentido acolhedor dessas pautas de direitos, então, afirmando a constitucionalidade do sistema de cotas. Depois veio a DPF 54, que foi aquela em que se discutia a interrupção da gravidez do feto anencefalo. E, mais uma vez, o Supremo, numa posição acolhedora, aqui no caso dos direitos de reprodução, direitos femininos de primeira ordem, entende que a conduta não se ajustaria aos tipos penais criminalizadores do aborto, adotando, portanto, o entendimento ou acolhendo o entendimento favorável à pauta feminista. Em relação à marcha da maconha, à liberdade de manifestação, de pensamento e posição, posição política, o Supremo entendeu da constitucionalidade da marcha, descriminalizando a conduta de manifestação ou expressão pública desse entendimento, pela não criminalização das drogas. Depois, na sequência, eu estou listando porque eu acho importante, porque isso faz parte de uma observação ou faz parte de uma dinâmica, de uma performance pública e que é preciso que seja registrada. mais recentemente, já em 2016, aquele habeas corpus em que se discutia a interrupção da gravidez até o terceiro mês. E a primeira turma do STF decidiu, pela possibilidade dessa interrupção, arguindo aqui a liberdade da mulher, dos direitos fundamentais das mulheres de voluntariamente interromper a gravidez até esse marco temporal. Eu estou apenas... Não vou problematizar nem complexificar, não vou fazer uma análise aprofundada de uma dessas decisões, é apenas um mapa para trazer essa dinâmica do comportamento do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aqui um apanhado de decisões. Faltou uma aqui, e agora estou me lembrando, que foi a questão da união homoafetiva, outra importante decisão do Supremo, relacionada à sua perfeita possibilidade de se entender como família aquela união resultante de uma relação homoafetiva. Então, o que nós temos aqui é um hall de decisões positivas do Supremo, e que, quando nós mudamos a pauta, e aqui acho que sem haver combinado com o professor Marcelo, mas eu vejo aqui uma certa coincidência de olhares, na outra pauta, essa pauta, que naquela clássica divisão de Norberto Bobbio faz parte dos chamados direitos de terceira geração, onde entram os chamados direitos materiais. Alguns da filosofia política, ou do campo da filosofia política, costumam designá-los como direitos credores. Esses direitos são, em oposição àquela clássica tensão que é discutida na filosofia política entre direitos de liberdade ou direitos liberais, os direitos de igualdade, que têm a ver com os direitos de distribuição de riqueza, não só aqueles que dizem respeito ao acesso direto a salário, a normas protetivas de trabalho e de trabalhadores e trabalhadoras, mas também aqueles direitos de acesso indireto ao usufruto de bens públicos ou à previdência ou à assistência social. Então, nós temos aqui uma pauta de direitos materiais. Qual é o comportamento do Supremo diante dessa pauta? Completamente contrário ao comportamento relacionado à pauta liberal, que é a pauta anterior. Totalmente distinto. Então, nós podemos fazer esse desenho na cena, por exemplo, das modificações relacionadas ao mundo do trabalho. Eu estava lá fora conversando com a amiga Magda Biavaski. Magda me ajudou até a lembrar de algumas dessas questões que foram fundamentais na discussão sobre o desmonte do chamado mundo do trabalho e da previdência. Então, nós listamos aqui. Começa em 2014 com aquele entendimento de que a prescrição, no caso de reclamação do fundo de garantia por tempo de serviço, deixava de ser de 30 anos e tinha que ser entendida também como prescrição quinquenal. A questão da possibilidade da terceirização do serviço público, já em 2015, com a ampla possibilidade de organizações sociais privadas poderem prestar serviços públicos diretamente nos sistemas de ensino, de cultura, de desenvolvimento, de pesquisa, ou desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, já era uma pauta de terceirização do serviço público. Depois, em setembro, eu vou pular alguns desses itens, se alguém depois achar que é importante e conveniente mencioná-los. Acho que sempre são, mas estou tentando fazer um relato daqueles que são os mais destacáveis. Nós começamos, então, em setembro de 2016, já com a instauração dura, já do chamado, aquilo que eu vou considerar como o paraíso da insegurança jurídica, que é a imposição do negociado sobre o legislado. Começa no Supremo, em setembro de 2016. Na sequência, o cancelamento da súmula 277, e aí uma sequência de cancelamentos de entendimentos de precedentes do Tribunal Superior do Trabalho. a súmula 277 tem a ver com aquela questão da possibilidade de ultratividade do acordo coletivo na hipótese de não haver, de não haver, ou não existir, acordo coletivo no momento presente em que se negocia determinado direito de trabalhadores. depois, aquela, a história da desaposentação, mas o mais importante, eu mencionei aqui, mas o mais importante foi uma espécie, aquilo que o professor Cristiano Paixão designou, outro nosso colega de UNB, designou com uma espécie de direito do trabalho do inimigo, que foi a instauração do dever do chefe do serviço público de cortar o ponto do servidor público no primeiro minuto em que ele aderisse à greve e que isso, na prática, institui uma negativa, um obstáculo ao exercício do próprio direito de greve. Enfim, ou seja, se nós relacionarmos as duas pautas, nós vamos ver que a compreensão do Supremo sobre o que tem a ver com esses direitos distributivos, que, de alguma forma, são a premissa para o exercício dos próprios direitos civis e políticos, é completamente distinta e isso nos leva a uma conclusão provisória. Uma adesão ideológica do Supremo Tribunal Federal e que é uma adesão ideológica que acaba sendo replicada pelos sistemas de justiça locais ao Estado como representante do mercado. É uma filosofia do mercado se apossando do Estado e o abandono do Estado como intermediário de materialização dos direitos sociais. entrando, então, eu acho que esse cenário inicial, essa descrição inicial, ela dá para a gente, sim, ela sinaliza, ela mostra para nós de forma importante essa oscilação, eu poderia quase dizer uma bipolaridade do Supremo, dependendo dessas duas pautas. Ela explica muitos dos comportamentos do Supremo nesse sentido, não sei se Eugênio concorda, mas nós vamos ter o debate, eu estou colocando questões ou umas espécies de ideias base para esse tipo de debate. Agora, quando nós chegamos na questão do sistema de justiça criminal, e aqui, por exemplo, na mesa, a professora Camila Pranda é minha colega em pesquisa sobre o movimento de justiça criminal e nós podemos, não sei o que Camila pensa, aliás, eu sei o que Camila pensa, mas eu não sei o que ela, eu sei porque eu trabalho com ela, eu conheço a pegada da pesquisa e da teorização da Camila, mas eu gostaria que ela também, como mediadora, até se posicionasse depois sobre isso, mas o que nós verificamos no sistema de justiça criminal é que existe um estado de exceção que é muito anterior a 2014, a 2013, enfim, e esse é um problema que as chamadas democracias, as atuais democracias, do chamado modelo do Estado democrático de direito e as democracias em geral, é um problema em que todas elas fracassaram completamente. Nós vemos, então, é exatamente a partir da década de 90 e o acompanhamento que os atores sociais, os movimentos sociais têm feito, direto ou indiretamente, dos órgãos de segurança pública e dos órgãos judiciários do Brasil mostram que, a partir da década de 90, e quanto mais o movimento de globalização econômica toma força e toma corpo como uma filosofia, que deixa de ser propriamente uma filosofia de mercado, mas passa a conquistar corações e mentes, a ponto de hoje apresentar o trabalhador brasileiro como um empresário de si mesmo. Nós vamos verificar que, paralelamente a esse empoderamento do mercado pelo próprio Estado, há um incremento absurdo da violência do sistema punitivo. Esse incremento absurdo da violência, ele pode ser medido, ele vem sendo medido, ele é apresentado via estatísticas, ele é demonstrado via análise dos discursos judiciais sobre a punição, nós fizemos isso no campo das drogas ilícitas, nós mostramos como isso funciona como um instrumento poderosíssimo, isso que o Eugênio Aragão abriu falando aqui, que é a questão que convoca a análise do sistema coercitivo, como o monopólio, o privilégio do Estado, o monopólio da violência, o monopólio da força, mas o pior é que assistimos a uma flexibilização dessas, das chamadas garantias processuais de defesa, e mais que isso, assistimos também, e isso vem num crescendo, a violência dos órgãos policiais contra os movimentos sociais, e eu gosto de falar trabalhadoras e trabalhadoras, porque essa é uma coisa, essa é uma categoria que não pode sumir da sociologia, em determinado momento nós abrimos mão dessa categoria de trabalhadores e trabalhadoras para adotar a linguagem mercadológica de classe média, que foi uma introdução, inclusive, do sistema econômico nessa linguagem sociológica, mas eu quero falar em classe trabalhadora. até para a gente se lembrar que as vítimas desse Estado policial são trabalhadores e trabalhadoras, muitas das vezes até mesmo pouco qualificados para o trabalho ou em situação de desemprego, mas acho que precisamos recuperar essa categoria, acho que esse é um outro eixo para essa nossa discussão, e aí nós vamos encontrar um processo de criminalização que, e de fato esse processo pode ser identificado mais recentemente como um processo que se intensifica, ele foi potencializado nos últimos anos, isso está medido, por exemplo, no relatório da Comissão Pastoral da Terra sobre a violência que se abate sobre os conflitos de terra, não só aqueles relacionados ao MST, mas também aqueles relacionados à luta dos povos indígenas pela demarcação de terras, a disputa pela água, os registros de violência no campo, disputa por terra, água, enfim, aumentam de uma forma sensível, significativa, de 2003 a partir de 2016. Não só o número das violências que resultaram em mortes, que esse sozinho aumentou, mas também o número de violências que resultaram em prisões, abusivas, inclusive prisões em flagrante mantidas como prisões preventivas, enfim, um cenário de escalada da violência institucional, especificamente violência policial com respaldo do sistema de justiça a propósito desse movimento. É importante que não nos deixemos também levar pelo esquecimento algumas das situações ou dos comportamentos dos governos estaduais sobre a violência ou a própria sistemática de repressão aos movimentos sociais em geral e especificamente em relação às manifestações. Então, o que percebemos? A grande mídia, a mídia privada, oligopólica, hegemônica, enfim, essa mídia que são empresas capitalistas no mercado da comunicação e que visam lucro e, portanto, são empresas cujo interesse particular está muito bem desenhado, apresentam uma narrativa unilateral sobre essas manifestações, uma narrativa pobre, superficial e que ajuda a fazer o estereótipo dos movimentos sociais em geral, ajuda a montar um processo de criminalização desses movimentos, e isso não é de hoje. Uma das estratégias importantes dessa narrativa da grande mídia é, primeiro, negar voz aos representantes desses movimentos, é o silêncio do movimento, ele é sempre apresentado por intermédio do olhar de terceiros, ele não fala por si, normalmente essas notícias são apresentadas na linha dos boletins de ocorrência, nas últimas manifestações, eu gostaria de fechar a fala, e acho que eu já trouxe ideias o suficiente para a gente incrementar o debate, mas eu não gostaria de fechar essa fala, essa participação, sem uma atenção específica relacionada às últimas manifestações, a última manifestação de Brasília, que foi agora do dia 24 de maio, chamada Ocupa Brasília, que só reforça essa questão do papel da mídia na narrativa dessa dinâmica, dessa performance dos movimentos, é uma narrativa simplificadora, é pobre, é uma narrativa unilateral. Isso significa dizer o quê? Significa que o grande resultado do dia 24, ele deve ser descrito como a ocupação da cena por um movimento que é absolutamente relevante na sociedade, que é o movimento trabalhador. Nós temos uma situação de mais de 100 mil pessoas que vieram manifestar a sua oposição às reformas do trabalho e às reformas da Previdência, toda essa manifestação organizada e encaminhada basicamente por todas as centrais sindicais brasileiras, independentemente do seu terreno partidário ou de simpatia, porque não é propriamente uma relação direta de central sindical com o partido, mas há, evidentemente, que há possibilidade de fazer um recorte por vinculação ou simpatia partidária. Então, o que nós vemos é um movimento absolutamente relevante, gigantesco, que teve lugar, que teve como palco um espaço público que é a capital brasileira, que atraiu trabalhadoras e trabalhadores de todo o país e que disseram claramente que a nossa como trabalhadores, a nossa expectativa é derrotar as reformas da maneira como propostas, chamadas as chamadas deformas temer, tanto para qualquer um desses direitos de natureza material. Essa narrativa é apagada, essa relevância desse protagonismo da classe trabalhadora é apagada e, no lugar dela, aparece uma descrição sobre vandalismos e depredações que nós sabemos que ocorrem, enfim, acontecem, fazem parte, inclusive, das ações ou das atividades de alguns grupos de esquerda que participam desses movimentos. E, possivelmente, até uma quantidade de infiltrados. Agora, o principal, e nós precisamos fazer uma análise bastante mais aprofundada e complexificar bastante essa forma de investigação nesses processos, nesses chamados embates das forças policiais em relação aos movimentos sociais, porque nós perdemos muitos detalhes dessa dinâmica. Nós perdemos, por exemplo, só para mencionar um, por que aparece uma arma de fogo que chegou a ser efetivamente usada no dia 24? Como é que se explica isso? Uma das explicações possíveis é que o contingente de polícia militar que foi chamado para complementar o insuficiente contingente que estava desde o início na manifestação foi trazido da rua. E o policial que foi chamado, para terminar, concluindo, vou concluir com essa, apenas para mostrar que esse tipo de análise requer uma inteligência diferente, pelo próprio analista, pelo próprio observador dessas cenas. Nós precisamos, inclusive, dar voz a esses indivíduos, a esses agentes da segurança pública que estão sendo colocados nessas cenas, que são chamadas cenas de confronto ou embate, sem nenhum preparo ou com um preparo absolutamente insatisfatório em relação ao tratamento das manifestações, dos movimentos sociais, dos agentes sociais. uma das descrições possíveis é exatamente essa. Isso aponta para nós a necessidade de estabelecer alguns parâmetros para estudar a responsabilidade dos governos em relação ao controle de suas forças públicas. É o que nós não temos visto. Nós temos visto, ao contrário, forças de segurança, sobretudo de polícia ostensiva, que é o caso das polícias militares e estaduais, agindo quase que por conta própria, sem nenhum tipo de controle ou comando por parte do chefe do executivo de cada estado. Esse é um outro ponto que nós precisamos também destacar e que acho que o tratamento dessa agenda, essa pauta, tem um impacto real nas próximas eleições, inclusive porque nós precisamos saber desses governadores qual é o tipo de compromisso que eles terão com essas reivindicações relacionadas ao tratamento das forças de segurança para atuar nesses casos pontuais. Então, basicamente, são essas as ideias. Acho que cumpriu o tempo, Camila. Muito obrigada. Muito bem. Agradeço a contribuição da professora Beatriz. Eu vou abrir para começar pelo menos duas rodadas para a gente poder se aprofundar um pouco na conversa. Tudo bem? Vou chamar os primeiros cinco inscritos, as primeiras cinco inscritas para as primeiras perguntas. Então, vamos começar com a Kátia Maria Santos. Boa tarde a todos e a todas. Sou Kátia de Goiás. Em primeiro lugar, parabenizar as nossas bancadas da Câmara e do Senado pelo importante evento. Para nós, em Goiás, nós queríamos muito poder sair daqui mesmo com alguns caminhos e enxergar algumas luzes, porque é um Estado que a gente vive essa situação da exceção já não é de algum tempo, mas que vem se acentuando como em todo o país. Nós tivemos há dois anos um caso crítico, que foi com a ocupação das escolas contra as OS, onde nós tínhamos P2 entrando nas escolas disfarçado e agredindo psicológica e fisicamente nossos estudantes, nossos alunos, fazendo a desocupação de forma brutal e violenta. Então, esse seria um primeiro exemplo que nós poderíamos trazer aqui. Nós temos lá um governo antidemocrático que qualquer manifestação que você leva para a rua, você tem a repressão policial de forma muito ostensiva. Nós tivemos agora, por quase um ano, três companheiros do MST presos em uma prisão preventiva, onde foram no sul buscar o coordenador geral do MST enquanto muitos criminosos estavam na cidade e esses estavam lá soltos. E um processo extremamente viciado, que o Comitê dos Juristas pela Democracia inclusive ajuda a acompanhar. E nós temos agora, por fim, um caso que teve repercussão nacional, que inclusive as nossas lideranças estiveram conosco em Goiás, que foi, do dia da greve geral, a truculência da polícia agredindo e ferindo gravemente inclusive o estudante Matheus. Então, nosso Estado precisa mais do que nunca desses caminhos para a gente poder apontar saídas. Aqui, como foi dito, que a polícia militar atua sem uma orientação adequada, para nós lá é o contrário. O sentimento que a gente se tem é que eles atuam de forma inadequada, mas muito bem orientados pelo Poder Executivo, pelos seus comandantes, que fica claro a todo tempo. Então, para nós é um grande desafio fazer o enfrentamento dessa forma truculenta da criminalização dos movimentos sociais e que a gente possa chegar aí no Estado de Direito e sair desse Estado de Exceção que assola o nosso país já há mais de 20 anos. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Queria também cumprimentar a iniciativa de realização desse evento. É fundamental, nos momentos bicudos que estamos vivendo, pararmos para discutir a sociedade do Estado. Eu queria pontuar três questões bem rapidamente. Professora Beatriz, quando fez a dicotomia entre as posições do Supremo Tribunal Federal entre as questões de liberdade negativa e as questões de direitos sociais, a dicotomia existente nas posições, eu perguntaria se já não estávamos vivendo a reforma neoliberal a partir do Judiciário, a partir do Supremo, antes mesmo dessa avalanche que vem tomando conta do nosso Parlamento. Se não foi o Supremo, o Tribunal Federal o propulsor deste processo de neoliberalização dessas iniciativas neoliberais. Em relação à questão da corrupção, toda discussão que se faz em relação à corrupção, a gente sempre ouve no cerne da discussão patrimonialismo, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, como se a questão do culturalismo, como se a corrupção fosse algo tipicamente brasileiro, tipicamente nossa cultura. E, na verdade, a corrupção é algo que é intrínseco ao modo de produção capitalista, que necessita da corrupção como fator de propulsão do seu desenvolvimento, que faz a roda girar. Então, acho que a gente perdeu um pouco a mão na discussão do combate à corrupção ao longo do tempo e partindo sempre da ideia de que a corrupção era do nosso sistema político, quando, na verdade, a gente vê agora que o país teve donos, tem donos, e esses donos sempre existiram porque faz parte da natureza do modo de produção capitalista. E essa corrupção que se alastra no setor público, a gente vê na iniciativa privada, nos mesmos moldes, nas mesmas condições se já não é a hora de a gente começar a discutir para além dessa questão da ética, porque a ética, do jeito que a gente vem tratando, é como se a ética fosse um fim por si mesma, e não como um modo de agir. E acho que é fundamental a gente ir para além disso. Acho que serão essas duas questões que gostaria de pontuar. Obrigado. Obrigada, Nath. Agora, quero convidar a Vilmara do Carmo, do centro da EF. Boa tarde a todas e a todos. Eu parabenizo a Fundação por esse debate. E, escutando, eu participei da primeira mesa pela manhã e participando dessa segunda mesa, eu fico pensando que esse é um debate que a gente está fazendo de forma tardia. E aí eu faço a crítica, enquanto membro também do Partido dos Trabalhadores, por que nós não discutimos isso antes, quando, por exemplo, foi criada a lei de antiterror, foi criada pelo governo Dilma. e que, inclusive, como foi muito bem falado na primeira mesa, está tudo sendo utilizado contra a própria ex-presidenta e o ex-presidente. Então, esse é um desafio de a gente estar sempre debatendo sobre a questão da democracia. e a minha pergunta vai muito na linha do que o professor Marcelo falou sobre esse conceito de sub- e sobre-cidadão, que é um conceito que, na minha leitura, não começou agora, com o governo Temer, já existe há muito tempo e, quando ele explanava, eu ficava me perguntando em qual dos dois conceitos, em qual dos dois eu me insiro. e eu pergunto para vocês, professores, dentro da história do judiciário, teve uma ruptura com o fim da ditadura militar? Para a gente falar assim, olha, a partir da Constituição de 88, o sistema judiciário brasileiro, ele começou a ter um rumo diferente, mais democrático, ou não? Não teve uma ruptura, o que a gente vê como consequência é esse sistema do Código Penal extremamente autoritário e arbitrário e tratando dessa forma, com dois pesos e duas medidas. Aqueles e aquelas que podem pagar pela justiça têm um tratamento e aqueles e aquelas que não podem pagar têm outro tratamento. Se isso teve uma ruptura em algum momento, na minha leitura, muito simplificada, eu vejo que não teve. O que eu vejo é que teve uma continuidade nessa história jurídica do nosso país, da ditadura até os dias de hoje e a gente também não conseguiu, enquanto governo, fazer uma reflexão e fazer uma mudança nesse sentido, nesse sentido da ruptura. É esse o meu questionamento. Obrigada, Vilmara. Agora, eu gostaria de chamar o Jean Weyman, do PT no Senado. Boa tarde. Eu, primeiro, queria, já discordando da professora que me antecedeu, acho que a gente tem feito, na mais, aprofundando uma tradição da esquerda, que é sempre estar aprofundando a reflexão, discutindo os temas. Nunca é tarde para a gente estar retomando essa discussão. E essa discussão, por exemplo, sobre a lei de terrorismo, ela foi feita também durante o governo Lula, durante o governo Dilma e os outros projetos de lei. Eu venho aqui para discutir exatamente dois aspectos que eu queria ouvir do professor Marcelo Neves sobre o projeto do abuso de autoridade, toda a mesa, sobre o projeto do abuso de autoridade e sobre o pedido de impeachment que nós fizemos. Porque, também na tradição de autocrítica, e nós fazemos muita autocrítica, hoje aqui a mesa foi muito crítica em relação aos governos do PT, inclusive nessa linha, por conta dessas leis que nós aprovamos, por conta de uma postura que eu acredito que ainda as bancadas do Partido dos Trabalhadores e as bancadas dos partidos de esquerda ainda têm de talvez estar atuando um pouco, como o professor Marcelo Neves falou, na postura do amigo e inimigo nessa questão. Porque eu tenho dito que nós não podemos surfar na pior onda que tem, que é nessa onda do fascismo que nós estamos atravessando. E quando nós fazemos um pedido de impeachment, a partir de uma delação premiada, uma delação premiada, mais grave ainda que foi essa delação premiada no caso Juéza de Batista, sem que tenha havido um procedimento judicial ou mesmo parlamentar ou mesmo administrativo de consolidação daqueles, dos pressupostos daquela delação, nós estamos atuando equivocadamente nessa distinção que foi trazida aqui pelo senhor, qual a sua opinião. E a lei do abuso de autoridade, o projeto do abuso de autoridade. E hoje de manhã foi dito dessas leis que nós aprovamos nos nossos governos. O professor Marcelo Neves falou aqui em fetiche da lei, fetiche de alteração, tudo nós queremos apresentar uma emenda, um projeto de lei. e nós estamos desconsiderando que o poder judiciário, da forma como ele está e da forma pela qual ele foi constituído, ele vai ser sempre utilizado em desfavor daqueles que lutam em proveito do povo brasileiro, ou mesmo que defendem posições de esquerda. Essa lei de abuso de autoridade não vai servir para estar manietando os nossos juízes e promotores de esquerda, é uma dúvida que eu tenho. O Marcelo Semer, o Eugênio Aragão, a Kenaric, em São Paulo, todo o aumento que nós fizermos da estrutura do Estado e do aparelho repressor vai se virar contra os nossos parceiros nessas instituições. Então, eu queria ouvi-los um pouco sobre isso. Obrigada, Jean. Agora, eu gostaria de chamar a Donizete Nogueira, a última fala, depois a gente abre para a mesa, está bem? Boa tarde a todos e todas. Primeiro, parabenizar a Fundação, a bancada no Senado, a bancada na Câmara, os advogados, os juristas da democracia. Eu penso que está muito importante o nosso debate e talvez eu não tenha percebido pela minha pouca capacidade, mas acho que falta um pouco do viés de classe. O Judiciário, o Ministério Público em geral, eles são compostos geralmente por cidadãos e cidadãs, todos, ou quase todos, na sua grande maioria, por pessoas da elite. e o julgamento deles é de classe, do meu ponto de vista. E o filho do vaqueiro, na mesma universidade que o filho do fazendeiro, ou o filho do peão de fábrica na mesma universidade que o dono da indústria, começou a preocupar muitas pessoas. E aí, a necessidade de destruir esse governo, que inclui, porque ameaça os direitos dos seus filhos, ameaça as oportunidades que seus filhos teriam, que agora teriam a concorrência dos filhos das camadas populares da classe trabalhadora em geral, os filhos do povo. Então, eu penso que isso é uma componente que faz com que o Judiciário adota a linha que ele adotou de enrijecer essa questão para promover o golpe e agora ele não tem saída, não dá continuidade nesse processo, mas até encontrar uma saída. Porque não há, do meu ponto de vista, interesse em combater a corrupção, o que tinha era interesse em derrubar o governo. Só que a cobrança da sociedade pode e está levando ao momento que nós estamos vivendo agora. Mas eu penso que a visão do poder judiciário e dos seus compostos é uma visão de classe, de preservação dos direitos da elite para poder combater a possibilidade de o povo poder ser autônomo, de ter autonomia, de poder planejar o seu destino. porque eu penso que o povo que tem autonomia vai poder planejar não o destino, o seu futuro, vai poder planejar um novo país, um novo mundo. E isso não pode acontecer. Então, eu acredito e queria que a mesa se debruçasse também sobre isso, sobre o viés de classe que domina o judiciário brasileiro. Obrigada, Presidente. vou abrir agora para aqueles que são participantes aqui da mesa e possam responder as questões. Quando nós olhamos para a nossa democracia depois de 1985, eu acredito que nossa democracia sempre foi uma democracia de baixa intensidade, uma democracia de classe, porque se nós hoje nós batalhamos pela memória das violências cometidas pela ditadura militar e a gente não considera as violências praticadas pelos governos civis, no fundo nós estamos também adotando de certa forma a postura de classe, porque na verdade a violência foi praticada contra os nossos filhos contra aqueles que nós temos empatia, ou seja, são os filhos da classe média principalmente que foram torturados, foram desaparecidos durante a ditadura militar. E depois de cessada a ditadura militar, nós vamos ver que em relação às camadas mais pobres desse país, o mundo não mudou nada. a polícia passou a ver como inimigo interno não mais o socialista o comunista durante muito tempo mas sim o pobre entrando nos seus barracões com o coturno na porta de madrugada praticando todo tipo de violência material e pessoal em relação às pessoas nas favelas desaparecendo com seus filhos e depois desolvando os seus corpos para depois dizer que houve um confronto um enfrentamento com alto de resistência ou seja o comportamento das nossas forças de segurança na chamada democracia depois de 85 foram autênticas foram a verdadeira vamos dizer um verdadeiro massacre contra os mais pobres nesse país. Para essas pessoas nunca houve democracia a democracia houve para nós a classe média que a gente podia se manifestar a gente sentia vamos dizer mais segurança de dar nossas opiniões políticas etc. de nos organizarmos nos associarmos mas para os mais desvalidos nessa sociedade não houve democracia houve alguma coisa que foi talvez modificando com mais solidariedade do Estado as tragédias que ocorriam principalmente através do CDPH Secretaria de Direitos Humanos a Comissão de Direitos Humanos da Câmara é verdade se tornaram mais ativas mas a nossa polícia continuou sendo cruel e abusada durante todo esse período e nós não fizemos nada de significativo para acabar com isso apesar de assistir diariamente massacres de índios massacres de homossexuais de massacres de pessoas pobres trabalhadores pobres que vão para o trabalho isso diariamente então de certa forma eu acho que a gente ainda estava num momento muito incipiente de formação da nossa democracia quando veio o golpe a gente ainda estava devendo muito mas muito mesmo em termos de segurança social muito ainda em reforma do aparato de repressão do Estado que ficou intacto depois da ditadura nós não mexemos com esse aparato e hoje nós estamos sentindo isso diretamente na pele de novo com o golpe de Estado então eu concordo que realmente nós temos um déficit enorme e hoje essa desocupação violenta de escola essa repressão ao MST a truculência da polícia na greve geral e a criminalização dos movimentos sociais como um todo na verdade é um reflexo muito também da nossa omissão que a gente não teve realmente uma discussão séria sobre a reforma da polícia e nós não nos sobrepusemos sobre os interesses corporativos da polícia e quando a gente começou a querer fazer alguma coisa em relação à polícia federal quando eu estava no Ministério da Justiça evidentemente estava muito tarde qualquer tipo de mexida que nós faríamos na polícia iam dizer que nós estávamos querendo garantir impunidade em relação à chamada agenda da corrupção então aí a coisa começou a se tornar muito complicada espero que a gente tenha aprendido com isso e que a gente venha a tomar uma atitude mais séria em relação a isso se algum dia a gente agora voltar à condição que nós estávamos antes vamos ver quer dizer como a gente não tem bola de cristal na oportunidade que nós conseguimos realmente reassumir as rédeas do país que a gente faça a coisa que seja certa bom também da mesma forma essa neoliberalização das relações de trabalho pelo STF isso daí vamos dizer é uma tendência que certamente estava vamos dizer já estava gestando dentro dentro do nosso vamos dizer dentro das instituições já há algum tempo né a verdade é que nós tivemos sempre o PIB reclamando do alto custo Brasil para eles e onde eles embutem o alto custo deles é exatamente nas relações de trabalho já ouvi muita coisa falando por empresários por exemplo a indústria de turismo principalmente de cruzeiro que nós afugentamos os navios de cruzeiro da classe média porque a legislação brasileira sobre a tripulação e cabotagem é muito rigorosa e exige que os que os amadores apliquem a legislação de trabalho brasileira nos em relação aos tripulantes né enquanto em outros países eles podem simplesmente aplicar a legislação mais leniente dos países do pavilhão do navio ou seja é por isso que o navio é registrado no Panamá é registrado na Libéria registrado no Chipre onde as relações de trabalho são mais lenientes então o Brasil de certa forma afugentaria essa indústria de turismo é uma indústria de turismo que nós sabemos que beneficia sobretudo a classe média alta em detrimento das verdadeiras relações de trabalho das relações de trabalho dos mais necessitados isso daqui já é um discurso que não é de hoje o que aconteceu depois do golpe é que esse discurso realmente se tornou prática ou seja assumiu-se com toda com todo vigor essa agenda de desconstrução de direitos trabalhistas portanto uma disposição que já existia anteriormente não quero me deter mais nisso não porque não é minha área muito assim de trabalhar nessa área de direito trabalhista mas a questão também do que a Vilmara falou do nosso debate tardio eu devo dizer o seguinte pelo menos o que diz respeito a lei antiterror ela teve um intenso debate ela teve um intenso debate ela é uma lei que foi exigida principalmente pela FIFA e pela COBE para a realização dos grandes eventos e nós tentamos aliás a bancada do PT e o governo tentou de todo modo tirar qualquer tipo de possibilidade de criminalização de movimentos sociais dentro dessa lei a verdade é que a lei sofreu também um forte lobby favorável a uma medida mais dura por parte do do Ministério Público o Ministério Público atuou como um lobby muito forte a favor dessa lei da antiterror querendo exatamente um padrão mais pesado em relação a ele e o que saiu dessa lei foi o que foi possível ou seja nós já tínhamos uma fragilidade enorme a bancada do governo era extremamente frágil em relação a essa questão e foi vencida em relação a isso certamente não era isso que se pretendia não se queria chegar na verdade a esse assunto na verdade eu acho até que esse assunto de terrorismo no Brasil é um vamos dizer muito mais uma agenda importada o Brasil não tinha vamos dizer uma necessidade de um de um marco legal para isso porque esse não era o principal problema brasileiro e nós erramos muito as vezes qualificando de terrorismo atos de banditismo do narcotráfico no Rio de Janeiro me lembro uma vez que o narcotráfico queimou um ônibus e foi o próprio presidente Lula na época que qualificou isso como ato de terrorismo nós temos que ter muito cuidado com o uso de certas palavras porque elas chamam o interesse de quem não deveria estar interessado pelo Brasil os Estados Unidos mesmo sempre nos acusavam de nós sermos muito lenientes em relação ao financiamento de terrorismo por exemplo na região das três fronteiras lá em Foz do Iguaçu temos esse problema também que terem que enfrentado fomos duramente pressionados pelo governo americano mas não cedemos pelo menos enquanto foram os governos do PT não se cedeu em relação a essa agenda houve esse mau uso da palavra terrorismo porque nós temos que distinguir duas coisas uma coisa é é o terrorismo propriamente dito como uma vamos dizer como uma atuação política de uso da violência para a imposição de finalidades de programas políticas de pautas políticas e outra coisa são atos de terror atos de terror e terrorismo são coisas diferentes atos de terror pode ser praticado por quem não é terrorista então por exemplo crime organizado pode praticar ratos de terror sem ser por isso terrorista terrorismo é um conceito muito mais político do que criminológico propriamente dito depois essa questão hoje nós estamos num debate muito intenso em relação a nossa postura sobre a Lava Jato nós sempre fomos extremamente críticos à atuação da Lava Jato os abusos da Lava Jato principalmente na coleta de provas e de repente vemos que quando essas atitudes da Lava Jato nos trazem indicativos de corrupção por parte dos nossos adversários a gente tem uma tendência a querer consagrar esses métodos como se as provas colhidas agora fossem vamos dizer perfeitamente utilizáveis é um enorme de um dilema em que a gente se encontra afinal de contas desqualificar a Lava Jato neste momento para muitos significa fortalecer o governo do golpe mas eu acho que tem duas coisas que nós temos que levar em consideração primeiro a nossa grande crítica deve ser sobre a duplicidade a dubiedade dos padrões em relação à prova acolhida principalmente pela grande mídia quando se tratavam de provas contra os nossos atores contra os atores democráticos essas provas eram plenamente válidas e agora quando é contra os atores do golpe essas provas começam a ser criticadas por Gilmar Mendes e por outros que sempre aplaudiram a atuação da Lava Jato eu acho que é isso que a gente deve colocar como crítica fundamental ou seja é um oportunismo deles de agora fazer esta crítica e a gente tem o direito de criticá-los por conta dessa crítica hipócrita é uma crítica absolutamente hipócrita que eles estão fazendo na verdade querendo salvar o pescoço dos golpistas e isso não tem dúvida agora claro que a gente deve continuar encarando essa prova colhida pela Lava Jato com muita reserva uma prova de delação não é uma prova plena ela é um projeto de prova e o sistema de delação brasileiro é um sistema viciado é um sistema que copiou ou quis copiar o modelo italiano só que o modelo italiano é muito mais restritivo do que o nosso para começar até a a conceituação de organização criminosa na Itália ela se restringe essa conceituação se restringe as organizações do tipo mafioso e as organizações armadas enquanto no Brasil eu costumo dizer que até a loja a loja do do senhor Salim na CEP lá na São Paulo loja de tecido deles pode ser uma organização criminosa dentro do artigo primeiro da lei 12.850 tão amplo que ficou a coisa isso significa um espaço enorme para a utilização de métodos altamente controvertidos de coleta de prova em várias situações e a Lava Jato usa e abusa desses métodos e queriam até ter métodos mais contundentes ainda com as chamadas 10 medidas que até agora conseguiu ser vamos dizer derrotado um projeto que conseguiu ser derrotado mas enfim me parece que neste momento a gente deve deixar esse debate muito por conta deles mesmos dos golpistas deixa eles falarem que isso daqui é vamos dizer uma prova ilícita que eles estão com isso vamos dizer se enrolando na sua própria corda ou seja eles estão na verdade entrando em confronto com o seu próprio público que é o público que vê a Lava Jato como uma entidade religiosa em que eles podem acreditar eu acredito na Lava Jato e deixe então eles quebrarem a cara eu acho que este é o momento que a gente tem um conforto de assistir de camarote eles quebrando a cara nós não temos que nem qualificar nem desqualificar o que nós desqualificamos nós já desqualificamos agora eles que vivam com isso então me parece que é uma atitude bastante confortável que a gente pode nesse momento ter me parece que é isso eu vou procurar porque há muitas perguntas aqui eu vou tentar ser bem pontual quanto a Cátia eu não vou acrescentar eu concordo com essa situação de estado policial o Nasser falou da corrupção e aí eu também como eu tratei disso eu quero esclarecer que em nenhum momento aqui se trata no conceito ético moral de corrupção porque é um conceito de corrupção sistêmica não tem nada com essa tradição patrimonialista na verdade a noção aqui é uma noção que a tendência do sistema econômico é expansiva é um código forte o código monetário o código financeiro ele tem um potencial de corromper as outras esferas sociais e evidentemente isso só pode ser pensado dentro do capitalismo quando a economia é grande autonomia você não pode falar em corrupção em formas pré-modernas de organização social então é claro mas o problema dessa corrupção que surge é um lugar comum dizer todo capitalismo é corrupto é claro porém você tem formas político-jurídicas de estado constitucional que consegue enfrentar como contraponto social essa expansão do código econômico então quando o sistema político-jurídico tem essa força democrática essa força do estado de direito para enfrentar a corrupção se espraia estruturalmente destrutivamente em relação a direito e política é isso que eu estou falando quando você não tem democracia forte estado de direito forte em situações vinculadas a grande desigualdade e exclusão social o problema da corrupção se torna mais fácil de viabilizar porque você cria uma casta privilegiada que pode atuar à margem da lei e da Constituição e não se trata só do aspecto econômico é quando um ministro recebe uma ligação também de um político e pede vista isso é corrupção sistêmica entendeu então aqui a situação não é essa coisa que você está falando cultural e aí haveria uma visão bem diferente desse lugar comum que a gente usa aqui nesse lacerdismo da corrupção agora quanto a a Vilmara sobre cidadania eu estou dizendo isso mesmo que isso é um elemento histórico não tem nada com atualidade o que eu disse nesse novo contexto brasileiro quem passou a ter uma atuação básica sobre cidadania acima da lei da Constituição foi o próprio mesmo do judiciário e quem passou a ser inimigo de certa maneira deixou de ser diretamente os subalternos mas os representantes dos subalternos exatamente porque nesse momento em que houve avanços elementares muito elementares com Bolsa Família com outros projetos avanços elementares para se romper com essa situação de sobre cidadania e sobre cidadania a reação foi grande o resto foi pretexto corrupção concordo foi pretexto pedalada fiscal tudo isso eu dei um parecer eu estudei pedalada fiscal aquilo que chamou pedalada fiscal e os decretos foram praticados abundantemente por Fernando Henrique Cardoso e no fim só havia uma recomendação para regularizar as contas eu vi vários casos anteriores então aquilo foi uma invenção um pretexto diante da reação a possibilidade de forças populares continuarem no governo e levar transformações realmente para o modelo democrático então eu acho que esse é o problema exatamente no momento em que se questiona essas relações sobre cidadania e sobre cidadania aí estourou tudo e vem realmente uma situação realmente de que o trem descarrou agora quanto ao João Ema abuso de autoridade eu acho que a lei de abuso de autoridade pode realmente ser um tiro pela culatra inegavelmente toda lei pode ser manipulada agora a gente não pode garantir tirando aquelas dimensões que já foi discutida quanto ao crime de hermenêutica evidentemente ela é viável em qualquer país do mundo democrático você pode ter o problema que a discussão está sendo feita num momento muito delicado aí leva tudo isso mas essa lei sem alguns excessos que já aceitou o Requião de retirar não teria problema em lugar nenhum do mundo o problema é que pode ser aprovada no Brasil e começar a ser interpretada absurdamente mas isso no contexto de um judiciário parcial isso serve para toda e qualquer lei que seja aprovada então não é uma questão específica da lei de abuso de autoridade quanto ao pedido de impeachment de certa maneira eu concordo com você que a gente não pode estar mexendo tanto porque se a gente critica entrar o pedido de impeachment contra Dilma e ela não tinha fundamento então não devemos mas vejam bem no caso daquele deputado Geddel Vieira Filho isso foi publicado não Vieira Lima não foi o crime comum é difícil caracterizar o presidente comum por condescendência criminosa naquele caso porém o presidente está enquadrado no artigo 9 do item 3 da lei de responsabilidade crime de responsabilidade porque aparece na imprensa aquilo dali tem gravação então ele mesmo reconhece o ato então ali já entramos com o pedido de impeachment com os movimentos populares e recentemente houve também algo que ele reconhece que houve a reunião já aquela reunião fere o proceder de modo já implica proceder de modo incompatível com a dignidade e a honra e o decoro do cargo a próprio encontro com aquele empresário estranho no horário que ninguém sabe sem nenhuma transparência para ele receber aquela pessoa um presidente da república tinha que ser uma sessão marcada com ele aberta ao público não se pode ter reunião na calada da noite as caladas da noite com empresários que estão sendo estão sofrendo investigações graves então eu penso que no caso de ter essas ações justificam a entrada de impeachment não tem apenas um jogo político nisso é isso que eu gostaria de dizer obrigado não e classe classe só uma coisa eu acho que classe é muito importante donizete mas eu acho que a questão muitas vezes vamos dizer usando a linguagem marxista o aparelho ideológico às vezes ele consegue ter uma distância da questão de classe eu conheci um filho de vigia lá no recife que o filho agora é procurador o maior coxinha do mundo está entendendo e eu conheço passou na faculdade de direito do recife conseguiu tudo e foi não foi pela cota não foi porque ele passou mesmo naquela época que não tinha cota não foi uma diferenciação nem de tratamento mas por isso mesmo ele se achou superior aos outros que ficaram lá com dificuldade e ele é contra a cota está entendendo e ele é negro e era pobre agora não é mais pobre mas ele não reconhece e eu conheço o juiz da AJD lá de Pernambuco que são altamente envolvidos por interpretações a favor dos setores desfavorecidos como o Hugo Melo da Anamatra entendeu então e vem do elite pernambucano então essas coisas a gente tem que relativizar um pouco porque isso pode ser muito problemático no enfrentamento de questões delicadas só isso eu vou ser breve até porque estão me pedindo brevidade porque há aí uma continuidade e vai precisar de mais tempo na sequência confesso que eu não sou muito boa de responder a perguntas assim tão variadas e que exigiriam trazem questões bastante complexas e realmente em relação a algumas delas eu teria ainda algumas reflexões sabe não tenho sobre essa questão da ruptura eu não sei se a palavra ruptura do sistema atual em relação ao sistema de justiça vigente na ditadura é a melhor chave com a qual se trabalhar porque eu acho que sim há uma descontinuidade evidente que há uma descontinuidade aquele sistema não era o mesmo sistema atual mas há contínuos e esses contínuos estão muito bem localizados dentro dessa chave do estado policial acho que muito dentro da maneira do comportamento das forças de segurança e do cumprimento por parte do sistema de justiça de sua obrigação que é a obrigação de zelar pelas garantias constitucionais me parece que o sistema de justiça sobretudo e quando eu falo isso eu estou falando do sistema de justiça criminal ele tem sido ele está vamos dizer assim temeroso ou receoso para exercício do cumprimento dessas suas funções ele está um tanto assim refém de uma opinião uma chamada opinião pública que pode é uma uma opinião dominante talvez um determinado meio público aquele que formador de opinião enfim e o que a gente tem visto é assim uma espécie de medo de temor dos juízes de se colocarem de uma forma mais efetiva na defesa dessas garantias com uma 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 desculpa de defesa do seu próprio desempenho quer dizer isso isso tem a ver com políticas internas do órgão judiciário que eu acho que precisam ser discutidas quer dizer o órgão judiciário se transforma muito nos tempos mais recentes como órgão muito preocupado em quantidade de decisões os juízes devem muita obrigação e isso influencia diretamente o seu desempenho e sua avaliação como profissionais pelo número de decisões e muito menos pelo conteúdo pela qualidade dessas decisões e isso é algo que a gente pode constatar com muita facilidade numa pesquisa mais próxima do sistema de justiça e seus atos ou as sentenças condenatórias algo que nós fizemos aqui a gente vem fazendo de um determinado período para cá especificamente em relação à questão do tráfico de drogas onde a gente vê essas performances onde a gente vê essas categorias de decisão e de desempenho de uma maneira muito bem definida muito bem localizada acho também que as diversas no processo de indicação de sujeitos ministros para ocupar vagas no Supremo Tribunal Federal os próprios governos Lula e Dilma me pareceram que ficaram bastante dependentes da cúpula do poder judiciário um tanto temerosos de indicar nomes que não fossem assim os nomes da simpatia maior dessa cúpula no meu modo de ver essa questão também tem uma inter-relação tanto com a discussão sobre o viés de classe do sistema de justiça como também uma maneira de como lidar com o problema da corrupção concordo muito com o Marcelo Neves quando ele fala sobre essa necessidade de se enfocar o problema da corrupção fora dessa lente moralista o que nós temos é no entanto uma maneira do judiciário ver a corrupção e quando eu estou dizendo isso eu estou falando de uma dessas operações essas operações essas parcerias que tem no poder judiciário como é o caso da Lava Jato que mais tomaram destaque na cena pública ultimamente não foi a única ela não foi a única a gente fala mais da Lava Jato inclusive porque ela foi uma operação que teve muita inserção na mídia uma apresentação midiática muito forte um desempenho assim de personagens mesmo quase que heróis nacionais correspondendo a uma determinada demanda social que desde 2008 era alta porque a Universidade Federal de Minas Gerais por exemplo fez uma pesquisa relacionando o interesse do cidadão em determinadas pautas públicas e a luta e o nome combate já é um nome que sinaliza para uma linguagem bastante militarizada não se trata de combate quem pensa em tratar do problema da corrupção na chave do combate é uma pessoa que acredita na possibilidade do sistema de justiça colocar fim à corrupção essa possibilidade não existe o grande problema desses juízes ou dessas operações é de se colocarem como aqueles que vão ser capazes de colocar fim de impor um fim ao problema da corrupção a questão da corrupção a questão da corrupção como um desvio um desvio que tem inclusive um conceito criminal não passa por isso não passa pela eliminação completa passa por um controle racional intermediado pelas instituições e pela população quanto mais ação preventiva melhor quanto mais participação pública nas democracias melhor então a corrupção tem que ser vista como uma ou o problema ou o tratamento da corrupção como crime ou como desvio formal por conta do poder judiciário é algo que tem tem que passar pela maneira como o próprio judiciário vê a si mesmo enfim o judiciário é o poder mais limitado para tratar a questão da corrupção o judiciário aparece para cuidar de um pedaço da cena que é aquela cena em que a corrupção acaba ficando visível em determinados casos pontuais mas a inserção do judiciário nesse grande universo do tratamento da corrupção é a menos importante ela é aquela que se faz mesmo num determinado resíduo um pequeno universo desses e aí a intermediação é a intermediação da norma que nós não estamos falando da norma a norma como um parâmetro para o exercício do poder punitivo o juiz não tem todo juiz é um sujeito ideológico toda sentença toda decisão é uma é uma produção de algo que é subjetivo o importante é o juiz ter a visão do seu papel como juiz na sociedade ou seja cumpridor de um determinado serviço público ele é um servidor público que deve satisfação à sociedade do ponto de vista do cumprimento das regras de realização desse serviço público então acho que enfim é muita coisa eu vou ficar por aqui mas me pareceu mais importante colocar esses dois ângulos de análise dessas questões eu vou fazer um trabalho difícil porque é minha tentativa é um trabalho difícil de tentar garantir a voz de todas as pessoas que estão aqui para se manifestar e em virtude do tempo acho que a gente pode tomar essas expressões de todo mundo que já veio aqui falar e que virão ainda como uma expressão de uma vocalização de perguntas que não necessariamente vão ser traduzidas ou respondidas nesse momento já que a gente está aqui num debate mais amplo do que centralizado na mesa eu vou ter então que escolher os dois próximos nomes na lista para tudo bem tem gente cinco vamos lá então a gente vai fazer um bloco de cinco perguntas e aí peço para que quando voltar a mesa os participantes da mesa e a participante da mesa já possam finalizar suas falas e encaminhar para a gente poder finalizar esse momento e abrir o próximo então vamos lá eu vou chamar aqui primeiro Magda Biavaski boa tarde a todas e a todos é uma satisfação poder estar aqui nessa mesa com o ministro da justiça uma ministra do Supremo Tribunal Federal um emérito professor dessa diversidade até por conta do jantado da hora como eu vim de longe eu não podia deixar de fazer duas colocações primeiro cumprimentar a iniciativa dos organizadores desse evento é uma possibilidade única de estarmos aqui debatendo um tema tão candente e na frente dos senadores que amanhã discutirão a reforma trabalhista então eu quero fazer duas colocações se for possível responder senão a gente troca em menos depois a primeira é a seguinte reflexão será que é verdade eu penso que sim que o capitalismo a norte-americana atropela a democracia e que os direitos sociais fundamentais num cenário de desconstrução eles sofrem uma valente destrutiva quando o capital não é regulado socialmente essa é uma questão eu acho que nesse cenário se coloca do meu ponto de vista e aí eu não sei como é que a mesa vê a reforma trabalhista a reforma trabalhista ela aposta no mercado e o mercado ele não é distributivo a riqueza no mercado não é distributiva ela é comutativa e é uma aposta no mercado que se faz e nesse cenário dois elementos me parece que estão em questão o direito do trabalho o direito social do trabalho com o retorno ao século XIX em tempos em que o trabalho era alocado e as mulheres eram seres relativamente capazes e a justiça do trabalho que são duas pedras no sapato ao livre trânsito de um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata então é um pouquinho essa reflexão que eu gostaria que se fosse possível nós fazemos trazendo um elemento da minha casa que eu sou lá do Instituto de Economia da Unicamp que é um elemento da economia do capitalismo globalizado dos interesses das finanças nesse cenário segundo elemento que eu gostaria de conversar um pouco com os senhores é o problema do judiciário como algo monolítico eu sou egressa do poder judiciário eu sou uma juiz aposentada o judiciário como algo monolítico me parece e aí é mais dirigido ao professor Marcelo Neves mas todos evidentemente podem enfrentar esse tema que o judiciário como Estado é uma condensação material de forças e a perversidade está na sociedade e não nas instituições públicas que expressam os conflitos as tensões e a correlação de forças que se dá numa determinada sociedade num determinado momento histórico então por isso uma reflexão de por que eu pesquiso o judiciário quando eu saí do judiciário trabalhista eu pesquiso hoje o judiciário para poder me entender porque eu fiquei 30 anos lá então e eu constato nas minhas pesquisas que desde 2003 a justiça do trabalho tem sido locus de resistência à flexibilização dos direitos sociais do trabalho tem sido um espaço importante de resistência com uma inflexão no ano passado quando a coisa ficou preta com uma inflexão no ano passado por que isso e por que que o Supremo Tribunal Federal que também é judiciário ele adianta as reformas e pelo que a professora Beatriz colocou aqui a reforma que vai ser discutida amanhã já está sendo a vão a letra sendo incrementada pelo Supremo Tribunal Federal com todos esses elementos da reforma negociado sobre o legislado encontro livre de vontades autônomas etc redução do papel da justiça do trabalho etc etc quando a bola da vez é o Tribunal Superior do Trabalho e a Justiça do Trabalho são essas duas colocações até para me sentir um pouquinho melhor porque eu penso que eu venho de uma esfera da justiça em que a preocupação é com a tela social de proteção ao trabalho em que a sociedade sempre participou depois de 2003 da escolha dos seus ministros no Tribunal Superior do Trabalho e daí quem sabe a correção nessas indicações obrigada agradeço a contribuição da professora Magda e vou passar na frente o Carlos de Andrade que está inscrito aqui boa tarde a todos e a todas eu queria fazer uma pergunta ao professor aliás duas perguntas mas bem rápidas professor Eugênio na sua visão cidadã e jurídica qual projeto passará a eleição indireta com esse congresso corrupto b eleição direta com o povo nas ruas e a segunda pergunta o senhor diz da omissão do Supremo Tribunal Federal eu acho que o senhor foi muito diplomata na verdade ele não foi omisso ele foi ator ele está sendo ator bom mas isso é mais para a academia né e qual a visão do senhor sobre a OAB o papel dela principalmente a partir de do golpe de 64 e agora do golpe de 2016 muito obrigado boa tarde boa tarde a todas a todos uma grande satisfação poder refletir aqui com essas diversas colocações das professoras dos professores e eu trago uma questão aqui que nesse momento de suspensão democrática mexe muito com a gente quase que faz a gente entrar numa quase depressão uma quase depressão não fosse o nosso senso de possibilidade de mobilização de transformação da realidade a partir de uma lógica de um caráter de sociedade que se revela me parece bastante conivente com a naturalização da injustiça então a minha pergunta aos palestrantes basicamente é a seguinte há algum antídoto alguma vacina para que a gente se proteja dessa casca de banana e não caia nessa lógica estejamos nós na condição de sobre cidadão sub-cidadão ou predominantemente sub-cidadão ou predominantemente sub-cidadão ou qualquer outra posição na escala que nos blinde dessa lógica que é de aplaudir a injustiça quando é para um opositor quando é para um desafeto e para a mesma lógica que é de opa de atacar a injustiça quando é para algum amigo quando é para alguma pessoa que a gente concorda ideologicamente levando em consideração que o Estado Democrático de Direito a democracia ela não pode conviver com essa cultura do desprezo à justiça e lembro aqui da frase do Vitor Hugo que diz a primeira igualdade é a justiça então queria saber de vocês se alguma vacina se é algum antídoto para esse caos que a gente vive hoje que é naturalizar barbáries injustiças golpes travestidos de impeachment e outros que tais obrigado próxima então a vir falar é Gabriela Messias boa tarde a todos e a todas eu cumprimento a mesa e agradeço a oportunidade de estarmos hoje nesse momento também que é de compartilharmos nossos sentimentos em relação à democracia que está em grave risco de perdermos alguns direitos em relação à classe trabalhadora eu sou estudante de ciência política sou baiana da Universidade Federal da Bahia estou em intercâmbio na UNB eu quis me apresentar porque faz sentido a pergunta que eu farei ao professor Marcelo Neves mas antes eu queria fazer um comentário ao professor Eugênio porque assim a fala dele me deixou muito feliz porque a gente tem se preocupado muito com o futuro da nossa democracia um pouco antes do golpe que a presidenta Dilma sofreu a gente já estava visualizando os riscos que estavam por vir principalmente em 2015 quando a presidente ela sofre uma série de dificuldades de encaminhar pautas importantes ao Congresso e quando a gente vê o PMDB anunciar a ponte para o futuro a gente ficou ainda muito mais entristecido e preocupado porque a gente sabia que se havia uma desconfiança em relação à democracia desde a constituinte porque a democracia ela não cumpriu a sua função social nós ainda não alcançamos de fato uma democracia social mas a gente tinha a garantia de um projeto político popular desde que o PT assumiu o comando da presidência a gente viu ali que todos os projetos que trouxeram transformações para o país estavam em risco e desde então enquanto jovem enquanto juventude a gente tem ficado muito entristecido e preocupado mas eu queria dizer que existe um elemento que tem feito que a gente siga em frente que é a possibilidade de ainda resistir e de lutar apesar de temer e apesar daqueles que se consideram os donos do poder impedirem que a nossa voz apareça então é nesse sentido que a gente precisa ainda acreditar que as coisas podem ser mudadas em relação a pergunta ao professor Marcelo é o seguinte a gente vem desde a graduação de ciência política observando que a tese do presidencialismo de coalizão tem funcionado sobretudo a partir de FHC a gente vem percebendo que o governo consegue manter a governabilidade a partir de recursos que são institucionais como emendas a distribuição dos cargos dos ministérios o presidente Lula consegue manter com a liderança forte o presidencialismo e a gente começa a observar a partir de Dilma os limites desse presidencialismo até que o golpe acontece então para quem estuda ciência política a gente ficou sem norte e agora o que a gente vai ver diante de vários escândalos e a gente vai estudar o que a partir de que e o professor citou que a gente vivenciava portanto na verdade era um presidencialismo de extorsão isso faz sentido por conta de todas as barganhas e todas as artimanhas que são realizadas dentro do congresso e que nós precisaríamos portanto segundo o professor alcançar de fato o presidencialismo de coalizão mas minha pergunta é como chegar ao presidencialismo de coalizão eu sei que responder questões sobre o sistema político principalmente em épocas como a nossa é sempre muito difícil a gente tem poucas respostas e muitas perguntas mas ao mesmo tempo eu vejo alguns professores falando de uma reforma política temos que reformar as instituições temos que mexer no desenho das instituições desconsiderando as questões sociais desconsiderando a necessidade da participação popular e desconsiderando que nós temos um sistema que é estruturado a partir das desigualdades também além da questão das reformas do próprio sistema político existe uma ideia de que a gente precisa garantir a efetividade das instâncias de controle da corrupção só que essas propostas vêm esvaziadas de sentido porque como é que a gente vai fazer isso são só as instâncias que vão conseguir resolver as questões de corrupção no país não passa pela participação popular e considerando a dimensão do nosso território é possível então assim embora eu não queira nesse momento uma resposta definitiva eu acho que seria bom o professor discutir um pouco mais sobre as propostas em relação possível presidencialismo coalizão de fato Obrigada Obrigada Gabriela Chama agora a fala Liderberg Vocês estão desconfiando que não foi pela ordem natural do processo Pessoal deixa eu te falar eu acho que a gente está vivendo um momento interessante no PT que é também de olhar para trás ver os nossos erros eu acho bacana que esteja surgindo aqui no debate gente falando em luta de classes porque eu sinceramente quando debato sobre o Estado eu acho que a gente subestimou demais a luta de classes no Brasil e subestimou o papel da burguesia se a gente for olhar o papel da burguesia também que a gente não falava em burguesia é só elites o papel da burguesia brasileira em toda a história nunca foi um papel de compromisso com a democracia a gente lembra o que fizeram com o Getúlio Vargas o que tentaram fazer com o JK a gente lembra o papel da burguesia no golpe de 64 o caixinha que os empresários da Fiesp organizaram para manter a operação Bandeirantes que torturou e matou muita gente que defendia a democracia no Brasil eu falo tudo isso porque eu acho que nós tivemos uma política de conciliação exagerada quando a gente olha para o passado a gente se pergunta agora por que a gente não fez uma lei dos meios quando a gente olha para o passado e vê o seguinte a gente tem uma estratégia que eu acho que está superada que é de fazer distribuição social sem enfrentar nenhum setor do grande capital quando a economia crescia deu mas quando a economia não cresceu nós vimos o limite do projeto não enfrentamos nenhum setor não enfrentamos ruralistas não enfrentamos setor financeiro mas o que me impressiona sobre tudo isso mais grave não foi a política de conciliação porque eu acho que em determinados momentos você tem que fazer acordo com determinados setores da burguesia e esse não é o problema é que nós acreditamos parece que nós esquecemos que existia luta de classes e parece que nós fomos surpreendidos quando eles nos atacaram tiraram Dilma e foram para cima do Lula tentando prender o Lula e aqui eu entro na discussão sobre o papel do Estado porque esse não é um debate novo está aqui no manifesto comunista o Estado é o comitê executivo dos grandes negócios da burguesia depois nós tivemos Grams que falavam do Estado ampliado que colocava a sociedade civil os meios de comunicação eu mandei para o Nelson Pelegrino aí há pouco tempo uma polêmica de autossé com polantzas que também era o mesmo debate sobre o caráter de classe do Estado e o polantza polinizava com autossé dizendo não não é bem assim tem um caráter de classe mas tem que analisar a correlação de forças naquele momento de toda forma a senadora Glaze hoje pela manhã foi muito feliz parece que nós achamos que esse Estado era neutro nós acreditamos que vivimos de fato numa democracia plena aqui no país esquecemos o caráter da democracia burguesa das suas limitações eu falo tudo isso pessoal porque sinceramente é um autocrítico que a gente tem que fazer porque a quantidade de legislações eu vi a gente dizendo com certo orgulho nós colocamos o procurador mais votado eu não tenho orgulho disso não pessoal eu acho sinceramente que a Constituição dizia a Constituição dizia que o presidente da República tem que indicar o procurador nós fomos criando instituições que foram ganhando corporações nós nós na verdade eu acho que não entendemos o caráter desse Estado nesse momento e fomos frouxos fomos higienos eu falo tudo isso não é para ficar fazendo autocrítica do passado não é porque isso é fundamental para o futuro primeiro ponto ganhando o governo eu acho esse tema polêmico mas eu acho que a gente tem que avançar se nós ganharmos o governo novamente para uma Constituinte porque a gente tem que fazer uma reforma profunda do Estado brasileiro e segundo e segundo eu espero que a gente faça essa reflexão coletiva entenda os nossos os novos desafios porque o que a gente está vivendo com esse Estado de exceção aí nada mais é do que um momento de profundo acirramento da luta de classes no país onde até o Estado democrático de direito que serve a eles que a base central é o direito de propriedade está suspenso porque nesse momento não é só retirar direito de trabalhadores é criminalização dos partidos de esquerda é criminalização dos movimentos sociais é ataque ao presidente Lula eu falo e concluo nós precisamos de um partido preparado para esse momento de guerra de profunda guerra de classes no país fora temer fora temer fora temer fora temer fora temer direta já direta já direta já direta já direta já direta já é pessoal aqui na lista tem mais uma fala do Joaquim bom boa tarde companheiras bom a primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte estado de exceção sim vivemos estado de exceção do feudalismo estado de direito nunca vivemos vivemos estado de exceção mais profundo ou menos profundo estado de direito nunca tivemos agora recentemente tivemos um golpe por quê? porque a companheirada do PT assumiu claro uma coalizão assumiu o governo e fez programas de inclusão social então quem faz inclusão social desagrada as elites e a elite ataca quem faz inclusão social e quem está na expectativa de ter o resultado dessa inclusão social que é o povo pobre agora a partir daí eu não vou discursar muito não só fazer uma pergunta aí para os companheiros eu estranho muito que apesar da gente não estar no estado de direito que tem uma fita dentro da polícia federal onde três cidadãos dialogavam e onde um deles dizia assim é preciso estancar essa sangria com supremo em tudo aí eu pergunto fala-se muito na Lava Jato tem prendido pessoas aí com história de obra de instrução de justiça para mim esse fato que está dentro da polícia federal além de ser obstrução clara de justiça é crime contra a segurança nacional porque nós tínhamos uma presidente eleita com mais de 54 milhões e 500 mil voltos e ela sofreu um golpe tá então a primeira pergunta é essa aos companheiros o que deveríamos ou o que poderíamos fazer ainda para botar esses camaradas na cadeia com prisão perpétua é porque aqui não tem pena de morte se tivesse pena de morte era paredão tá a outra questão que eu quero colocar é a questão do Sérgio Moro vários ministros inclusive do supremo já apontaram várias arbitrariedades do Sérgio Moro e eu pergunto onde estão as instituições desse país que não entraram com várias ações é uma sugestão não sei se é por aí para destituir esse cara do cargo de ruiz a Lava Jato tem que continuar e todo marginal tem que ir para a cadeia mas a Lava Jato tem que seguir a regra o ritual jurídico não pode sair disso e para terminar gente eu queria dar uma sugestão não chamar mais esse povo de coxinha porque coxinha é muito ofensivo não chama de coxinha vamos chamar de vamos dar uma conotação mais política vamos chamar de coxista que é a mistura de coxinha com fascista é melhor pessoal a gente vai dar andamento aí ao momento final da nossa da constituição desse debate aqui vou passar a palavra para cada um dos participantes da participante para falar uma última palavra de finalização considerando que as questões aqui são colocadas estão em aberto para a gente continuar discutindo na próxima mesa tudo bem bom eu queria dizer que esse debate para mim foi muito oportuno porque realmente como as próprias questões aqui colocadas deixam claro há muita perplexidade nesse momento que nós estamos vivendo muita perplexidade inclusive sobre como é que nós devemos reagir sobre iniciativas autoritárias que ainda estão que na verdade agora nesse momento estão afetando os nossos adversários ou seja os golpistas como é que nós nos colocamos diante disso é uma grande contradição que eventualmente nós temos que enfrentar porque essas medidas autoritárias ainda que absolutamente ilícitas muitas delas porque por exemplo plantar uma escuta ambiental dentro da casa de alguém através de um emissário do Ministério Público para que ele vá lá e dê um aperitivo ao Ministério Público que ele é capaz de captar de uma conversa é sem dúvida nenhuma uma ilegalidade muito grave porque no fundo é uma escuta ambiental sem autorização judicial por outro lado há fatos que politicamente falam por si só eu costumo dizer por exemplo que aquele episódio do Sérgio Machado em que o Romero Juca foi pego com a mão na putija falando exatamente de estancar a sangria que aquele episódio para mim ele tem um relevantíssimo valor político mas do ponto de vista jurídico não tem valor nenhum isso eu sempre afirmei desde aquela época primeiro porque o que o Juca estava fazendo ali era na verdade cogitando cogitar não é crime uma mera cogitação ele estava cogitando o que se poderia fazer além disso ele tinha eu acho me parece como senador da República o direito de expressar sua preocupação com o andamento de um vamos dizer de um processo que estava sendo levado a cabo a ferro e fogo e atropelando até vamos dizer toda a classe política é uma legítima preocupação que ele tinha o impacto político daquilo é que naquela conversa o que se tinha era claramente o estratagema do golpe então nós temos que distinguir muitas vezes a importância política de uma conversa captada ainda que de forma ilícita mas porque é um fato que é jogado na mídia e a sua relevância jurídica juridicamente essas coisas tem que ser tratadas com muito cuidado agora isso não impede que nós demos um tratamento político a essas revelações que são dadas eu queria ficar por aqui e agradeço muito o convite que foi feito espero que nós tenhamos outras oportunidades para esse tipo de debate muito obrigado então novamente só pontualmente eu vou responder a Magda Magda o problema não é o judiciário como totalidade de membros porque não é uma questão quantitativa se eu aqui na sala puder roubar agora o computador dela e ninguém tiver condições de reagir a isso a situação é catastrofala o problema é quem tem hegemonia não é uma questão quem tem hegemonia infelizmente não é a justiça do trabalho então o que eu estava falando do que é que é hegemônico hoje desse juiz acima da lei desse ministro do supremo acima da lei então pelo contrário conheço muitos colegas até eu surtei aqui o Hugo Melo então a questão da instrumentalização também não significa que o judiciário é quem tem o poder real na sociedade mas ele é um instrumento nesse contexto então está claro aqui quando eu apresentei então eu diria que aí essa referência não tem nenhum valor crítico porque eu concordaria com tudo que você disse aí então a questão de hegemonia quem é hegemônico no judiciário e hoje o próprio hegemônico no judiciário não é mais o juiz que a gente conhecia do trabalhista não é mais é o Ives Gandra que ontem entrou com a representação contra uma juíza que disse que era contra a reforma trabalhista então ele disse que era a favor a menina disse que é contra ele representa ou seja não tem condições de fazer nada contra isso é isso que eu quero dizer que esse Estado de Coisa é o Estado que instituiu a função da lei então aguanto a Gabriela que é uma pergunta mais delicada claro o ministro da ciência política construído a partir do canado paulista da USP com aquele limonjo aquela turma quer dizer criou isso e todo mundo repetiu reflexiva como a Samanda de Arte Moderna que os paulistas criaram disseram que surgiu ali a literatura brasileira machado de acílio e mambaneiros quer dizer são simplificações que a gente deixou de refletir então esse presencialismo coalizão é uma construção que veio do custo do canado nós acreditamos mas presencialismo e coalizão exige uma carga programática muito forte e quando eu falo que foi distorção é porque exatamente aquilo que alguém falou ali quando enfraquece foi o Linnberg quando enfraquece uma crisezinha política uma dificuldade econômica os ratos começam a tirar o corpo porque eles só queriam oposições só queriam benefícios então nós não tivemos a rigor um presidencialismo de coalizão eu usei extorsão para dizer que a barganha o Lula o Fernando Henrique e a Dilma ficaram dependentes fortemente dessas barganhas que são particularistas que são de interesses locais e isso prejudicou até o Supremo teve que ser barganhado você coloca Menezes Direito no Supremo é um absurdo um óculos de pelo governo PT porque o pessoal do Rio de Janeiro o governador queria que fosse aquele grupo você precisava de apoio eleitoral Supremo não é Secretaria de Transporte para barganhar então nós tivemos um presidencialismo de extorsão e não pudemos sair disso é claro porque as barganhas eram cada vez maior e não havia condições de enfrentar então na nova postura que eu digo é que diante das novas condições se retomarmos o poder pensarmos um presidencialismo de coalizão sincero e consequente autêntrico trabalhando pelas beiradas partidárias pelas transversalidades para trazer um centro para apoiar como o Requião aqui nosso colega então a gente está precisando trabalhar com esse pessoal eu agradeço a participação foi um grande prazer estar aqui com vocês eu só queria dizer mas rapaz Joaquim tu queres perda de perpétua a gente conquistou acabar com a perda de perpétua mas perda de perpétua não dá mais não então tchau obrigado eu fiquei pro final não vou tomar muito tempo quero apenas destacar duas questões uma insistir no fato de que o papel e as possibilidades dos judiciários são limitados o judiciário não faz distribuição de riqueza ele atua dentro de uma pauta que é pontual ele examina casos concretos não é pelo judiciário que passarão grandes transformações mas por outro lado e é verdadeiro o judiciário pode se inserir quanto mais empoderado politicamente nessa cena e produzir alguns dos efeitos importantes para a mudança política alguém falou aqui eu acho que eu vou fazer a última fala pensando ou destacando essas considerações a última fala como eu mesmo tenho nome o Daniel eu acho que a partir do que o Daniel coloca o que nós temos que pensar é exatamente no reempoderamento do campo político é exatamente isso que nós precisamos reverter nós precisamos tirar do local central da cena o judiciário como um personagem político direto e retornar a nossa velha boa e saudável ação política que numa no estado democrático é a arena das disputas legítimas pelos grupos pelos grupos colocados nesse grande desenho enfim é para aí que nós temos que nos orientar nada nos vai salvar de nós mesmos nós temos que pensar que política é uma coisa além de cara perigona ainda mais essa política institucional mas não será o judiciário nem os heróis lá da operação Lava Jato da força tarefa que vão livrar o Brasil de suas mazelas até porque uma parte dessa trajetória é algo que nós precisamos viver esse é um um problema que nós precisamos passar por ele nós precisamos passar por esse caos nós precisamos passar por essa catarse e aprender com ela a como lidar com as nossas instituições com a questão da discussão democrática da participação popular enfim esse é um grande aprendizado é um processo acredito que a gente pode ter ao longo no prazo médio no prazo longo a gente pode ter uma possibilidade de retorno em outras bases e será pela política obrigada também pelo convite para essa participação faltação conseguimos terminar a mesa em tempo sem nos alongarmos queria só reivindicar aqui o professor Marcelo está aí falando de São Paulo o tempo todo o grande construtor das categorias sociológicas explicativas da política e da ciência agora que o Paraná está se tornando na cena está ganhando a cena como república de Curitiba a gente poderia trazer também uma categoria sociológica nativa para entender a política atual que se chama piá de prédio que explicaria muitas e muitas ações que acontecem em Curitiba é bom para finalizar então eu acho que vamos estamos com a tarefa de pensar como a gente pode fazer valer um projeto democrático da política que dê conta desse assédio dos poderes corporativos do assédio dos poderes do capital e do racismo que nos constitui como cena política principal e isso é uma tarefa inacabada vamos lá graças a Deus graças a Deus graças a Deus e